O conjunto de conferências, sob o título Encontro do Urbanismo, exposição 98, 20 anos depois, evidentemente, desse acontecimento expositivo internacional, onde estiveram representados muitos países do mundo. Encontro este, portanto, organizado pelo Centro de Informação de Lisboa, onde nós estamos. Portanto, um local, assim se pode dizer, uma entidade da Câmara Municipal de Lisboa, que tem um meritório objetivo, evidentemente, portanto, de divulgar, provavelmente, suscitar reflexões, estudos sobre a cidade. Portanto, por ordem de como foi anunciada estas conferências, portanto, o primeiro que nos vai preferir a sua conferência, dizer-nos algumas palavras sobre estes 20 anos depois, é o professor Pérez Brandão, do qual vou ler uma breve bibliografia que me foi enviada, portanto, licenciado pela F.A. em Faculdade de Departamento de Departamento de Lisboa, em 1977, presidente da Ascensão dos Arquitetos Portugueses, portanto, antecessora da Ordem dos Arquitetos Atual, em 1994, presidente do Centro Português de Design, em 2001-2004, doutorado pela Universidade de Barcelona, em 2005, professor ao auxiliar com agregação do Instituto Superior Técnico e responsável pelo projeto de investigação Public Space Service System. Bom, em seguida, ouviremos o professor Claudino Ferreira, do qual vou ler também uma breve bibliografia. É, social, doutorado em Sociologia, Faculdade de Economia, pronto. O C, Universidade de Coimbra. Ah, sim, evidente. Em 2006, acontece sobre a Expo 98 e os imaginários do Portugal Contemporâneo. Professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigador do Centro de Estudos Sociais, onde integra um núcleo de estudos sobre cidades, culturas e arquitetura, co-coordenador do Programa de Doutoramento em Cidades e Culturas Urbanas. Desta Faculdade. Principais áreas de investigação, cidades e culturas urbanas, políticas culturais e urbanas, sociologia da arte e da cultura, setor cultural e criativo, turismo, lazer e estilos de vida. Entre as suas publicações recentes nestas áreas de investigação destacam-se indústrias, eu vou dar só os títulos, não é? Indústrias Culturais e Criativas em Portugal, Balanço Crítico, Cultura e Formação em Cidadania, 5 Sentidos Estudos sobre a Rede de Programação Cultural, Coimbra, Os Desafios da Governação Urbana, a Participação de Estudação na Governação dos Territórios. Bom, teatros, basta? Então, etc. E, finalmente, a professora Marguerite Schioli, professora catedral da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova Lisboa, onde exerce a docência desde 1981. É autora de diversificada bibliografia sobre a arte portuguesa do século XX. Do conjunto das suas publicações está com seus estudos sobre as exposições do Estado Novo, Os Cinemas de Lisboa, António Ferro e Casas com Escritos, Uma História da Habitação em Lisboa. Colaborou na organização de várias exposições, como os Anos 40 na Arte Portuguesa, da Fundação Carlos Cluben, que era em 82, e foi comerciário das exposições Amadeu Sousa Cardoso, Europalia, Museu da Arte Moderna de Bruxelas, 1991, e KWY, Paris, 1958, 1968, Centro Geraldo de Belém, 2001. Portanto, temos um leque de extraordinários oradores que nos irão, certamente, dizer, ou dar-nos pistas para entendermos este fenómeno da Expo 98 e as suas consequências até estes 20 anos depois que são agora comemorados. Só iniciando um bocadinho este tema, não é? Portanto, finalmente, as exposições universais ou internacionais, enfim, tiveram vários nomes, e o Bihon Internacional des Expositions faz umas classificações, mas parece-me que é muito mais interessante perceber, finalmente, que estas grandes manifestações tiveram um papel na história e têm um papel, hoje, provavelmente, diferente de quando foram, quando foi a primeira, em 1851, em Londres, não é? Cujo consequência na cidade, provavelmente, não foi nenhuma. Ou pelo menos direta, não é? Provavelmente, indireta, no sentido, eventualmente, da economia, da imagem da cidade, não sei. Mas o Crystal Palace, um edifício revolucionário na época, acabou por ser transferido para os arredores e acabou por herder. Nada ficou. O que eu acho também curioso. Bom, em Paris, se deu-se a Londres, não é? Portanto, nesta, numa certa competição entre as duas grandes cidades europeias, duas maiores cidades europeias, não é? Portanto, Paris e... Londres ou Londres e Paris, não é? Portanto, Paris houve várias exposições. Eu apontei aqui, em 68, em Paris, por exemplo, que deixou o Trocadreau, não como está hoje, mas deixou o sítio e, digamos, a forma do edifício. Em 1889 foi o da Torre Eiffel. Portanto, deixou o maior símbolo de Paris, finalmente. E, enfim, em 1900, Paris, que, ao mesmo tempo, estas exposições, é para se não esquecer, apresentavam o que era mais moderno, mais contemporâneo, mais dirigido para o futuro, por um lado, mas também experiências arquitetónicas, ou apenas a arquitetura do tempo, não é? E em Paris, em 1900, portanto, tínhamos... Como eu diria, aliás, em 89, a Torre Eiffel, não é? Portanto, obra do Eiffel, toda a gente conhece, e que era um feito técnico, o edifício mais alto do mundo, então, que hoje agora está absolutamente memorizada. Paris, 1900. Foi a exposição da eletricidade, do cinema, mas também do Grão e do Petit Palais. Obras que ficaram muito criticadas depois, mas que continuam a existir, e são grandes centros de exposições na cidade, por exemplo. Mas, antes desta, houve a de 1893 da Columbina, em Chicago. Portanto, com um pavilhão, por exemplo, do Sullivan, e que foi destruído, como foi tudo destruído, nada ficou, aparentemente, na cidade. Eventualmente, talvez, algum tratamento da margem do lago, e não mais do que isso. Também gostaria de dizer que, neste caso, quer dizer, Londres, Paris, Chicago, o São Francisco, 1915, Paris, 1926 e 1937, mostra bem quais eram os países que podiam fazer grandes exposições deste tipo. Portanto, era também uma afirmação do poder destes próprios países, no contexto internacional, a começar por Londres e o Império Britânico, evidentemente. Mas, enfim, há uma que ficou aqui pelo meio, a de Sevilha, que deixou algumas, deixou uma marca profunda na cidade, jardins, o pavilhão de Espanha, que acabou por ser ocupado pelos serviços do governo da atual região, por exemplo, e até um bairro de habitação, novos acessos. Portanto, curiosamente, Sevilha, que foi uma exposição internacional, mas não dentro deste contexto, porque era ibero-americana, onde Portugal esteve presente, acabou por ser uma exposição que teve um grande impacto na cidade de Sevilla. Muito mais impacto, se calhar, muito mais bem pensado do que depois foi em 92. Aliás, a crítica a 92 acabou por gerar um pensamento de futuro no plano da exposição de 98 e na ideia de criar um novo bairro na cidade de Lisboa, evidentemente. Depois tivemos mais outras, evidentemente, aliás, desta 29 em Sevilha, eu tinha em paralelo a de 29 de Barcelona, portanto, também com pavilhões que ficaram nomeadamente do pavilhão de Espanha, mas outros também. Nova York, 39, era a exposição do futuro, marcando a tecnologia norte-americana, evidentemente, mas 39 foi o ano da guerra, a segunda guerra mundial, a mais mortífera das guerras da humanidade. 58 por selas, depois desta guerra, portanto, a esperança no futuro outra vez, mas curiosamente com o atómio, que simbolizava a energia atómica. Por selas, também não houve um grande impacto na cidade. Já tinha havido uma exposição nos anos 30, por selas, que tinha deixado um pavilhão e um arranjo mais ou menos da zona que foi aproveitada e pouco mais. Ficou o atómio. Curiosamente, ainda hoje é muito visitado, mas a memória da energia atómica tem peso. 67 de Montreal, Habitat de 67, portanto, uma experiência de arquitetura da habitação, evidentemente, o Mosch-Sat-Fih, ou, por exemplo, a esfera do Bukminsler-Fuller, quer dizer, ou o pavilhão da Alemanha do Ferrai-Otto, experimentações arquitetónicas importantes, ou em 70 Osaka e os pavilhões insufláveis. E, finalmente, desboa-se 98 e é isso que vamos aqui falar. E, portanto, o primeiro orador, o professor Pedro Brandão. se calhar é melhor você daqui que está. Muito boa tarde. Queria agradecer o convite da Câmara Municipal. Acho que a iniciativa interessante e até importante. no momento em que estamos na vida da cidade, em que o modelo de chamar-se de politicação da cidade tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos, mais ou menos segundo uma diretriz convergente ou com a foram alguns objetivos da Expo 98. E, portanto, nesse sentido, acho que é um momento apropriado e certo e há várias opções que podem ganhar se nós tirarmos lições do que é a Expo 98 hoje e como é que ela foi idealizada. Portanto, a diferença entre o programa e o projeto, digamos assim, ou entre o projeto e a vida, se quisermos também. Neste ciclo eu estava a pensar que ia ter uma intervenção menos centrada nas exposições e no que é que as exposições internacionais e grandes eventos aportam às cidades e mais na realidade concreta da Expo. E, portanto, enfim, fiz um esforço para adaptar-me esta sessão de abertura e para o objetivo que tem, mas não deixa de ser, portanto, uma reflexão de coisas que eu digo e em relação às quais tenho sempre uma reserva de estar a dizer, quer dizer, que aquilo que eu digo não é totalmente verdade, tem sempre uma parte de verdade e tem uma parte de suposição, quer dizer, de... Eu suponho que é verdade, mas não posso dizer que é verdade, não é? Portanto, as duas coisas estão misturadas e, portanto, eu sou irresponsável por aquilo que digo no essencial. Bom, eu chamei-lhe alegorias da Expo e a primeira que eu faço referência era a ideia de que a Expo se fazia com o pelo do próprio cão, isto é, que o resultado económico era zero e que tudo se tinha que conformar com essa regra. Era uma regra estrutural não traduzida em nada, não era traduzida nem numa regra urbanística, nem numa regra até de procedimentos, nem nada disso, mas era uma regra que impregnou muitas opções. E, portanto, eu digo que com o pelo do próprio cão de qualquer modo não se salvaria a cidade, portanto, com essa matriz à partida, não é? Porque a salvação é sempre uma coisa que é cara, não é? Não há salvações de graça, não é? Ter salvação é uma coisa cara, portanto, bom, mas pelo menos que ela demonstrasse para onde é que devíamos ter ido e não fomos ou para onde é que fomos e ainda bem que fomos. E a outra reflexão que também podemos tirar disso é se as luzes de ontem, quer dizer, o brilhantismo de ontem, não nos deixou também sombras, não é? com as quais nós temos que conviver. E então, a partir daí assim, fiz uma lista de várias outras alegorias, o espaço público e a água, os signos, os povos da margem, as conexões, as expansões, os centros e as distâncias, os ex-libris públicos, os espaços com uso e os espaços sem uso, as histórias contadas sobre nós e o Tejo, águas passadas, os caminhos, a Expo, o Shell, as Rock in Rio, o espaço público, cidades de duas margens. Então, posso dar os respectivos exemplos. Por exemplo, no Ex-libris público do espaço sem uso, será um monumento, então, é o Pavilhão de Portugal. Um monumento sem uso, que é o que os monumentos têm, são para a gente olhar para eles. O espaço público nas cidades de duas margens, mas lá porque temos uma ponte comprida, temos uma cidade de duas margens, ou temos várias cidades ao longo das margens ainda. e as histórias que contamos sobre nós e o Tejo, espelho meu de águas passadas e CCBs. Muito se diz sobre este espaço e se continua a dizer. E o próprio CCB teve discussões interessantes ligadas com a da Expo e ligadas com outras reflexões. E os milagres que se andavam à procura, como o de Bilbao e o de Barcelona que iam ser coisas fantásticas que nos iam salvar para sempre. E os caminhos da Expo a Xelas, que antigamente ninguém sabia qual era o caminho para ir a Xelas e agora é uma bela estrada. Mas essa estrada ainda é um caminho porque vem ali um senhor que foi comprar ao centro comercial os seus bens para a semana e tem que andar um quilómetro com eles, e isso continua a existir. E é o mesmo caminho que segue. Não para os de Marvila, mas para os outros irem ver o Rock in Rio e apreciarem essa globalidade maravilhosa e os povos da Marvila que continuam a fazer coisas engraçadas no Rio. Então, outras alegorias da Expo. O Porto. O Porto é mau para a cidade ou o Porto é bom para a cidade? É péssimo, não nos deixa ir ao Rio, o Porto é uma coisa nojenta, está cheia de obstáculos, precisa de comboios para lá chegar e coisas que fazem barulho e fumo e tudo isso, mas a proximidade da população com o Rio sempre foi procurada, nem que fosse só num cantinho. E os arquitetos e a cidade também foram importantes numa determinada época em que diziam a sua opinião, em que intervinham, não se contentavam com uma cantiga como estarmos no pelotão da frente e agora sermos europeus. Aparecia um senhor que era presidente da Câmara e queria fazer umas torres ao lado dos Jerónimos e os arquitetos faziam queixa. Organismos estrangeiros, organismos internacionais sobre o património que estava a ser ofendido. E houve a 17ª Europália e outras exposições que também os arquitetos participaram e contribuíram e o concurso da Zona Ribeirinha de Lisboa que me dá-me muito prazer referir como tendo sido um evento que pôs os arquitetos globalmente a intervir nesta questão da cidade e do Rio. Em 1987 foi interessante, foi lançado numa época em que porque tínhamos um presidente da República que se chamava Mário Soares e um presidente da Câmara que se chamava Jorge Sampaio que estavam interessados numa nova lógica sobre a visibilidade de Lisboa. está ali Bilbao ao cantinho que era de onde viria a ideia do milagre. Bilbao estava em grande profunda crise de desindustrialização chamou o Frank Gehry que fez um museu e de repente Bilbao estava na onda e era esse o milagre que estava à nossa disposição. Bom, um parágrafo sobre as exposições universais no fundo as exposições universais para além de uma competitividade estão interessadas em transmitir a ideia da City Beautiful e está presente nas cidades olímpicas a competição visual entre as cidades no fundo é uma imagem propulsora da cidade burguesa que vem desde o século XIX emergente cidade emergente espetáculo do futuro o espaço público e a reflexividade que ele impunha nessa altura era da ordem da beleza da pura ordem estética e também da fé no futuro por exemplo em Barcelona houve três vezes exposições internacionais e das três vezes resultaram transformações profundas o Cerdá tinha feito a toalha onde tudo se podia dispor e portanto as peças estavam com uma boa base para se poderem tirar as partes obsoletas e pôr as partes novas e foi assim também com os Jogos Olímpicos de 92 em Barcelona quatro não interessa mas é mais importante voltar a Cerdá para percebermos a diferença entre o que é uma intervenção de alendamento uma intervenção localizada num determinado local que pretende contaminar depois não só a cidade como ideologicamente a ideia do país etc o Cerdá era engenheiro mas também era um humanista e a sua ideia principal resume-se nesta frase que ele disse em 1867 na introdução da sua teoria geral da urbanização hoje tudo é movimento tudo é comunicação tudo é expansão e isto traduz um pouco a ideia de que as cidades tinham que se transformar tinham que se transformar estruturalmente tinham que dar lugar ao movimento traduzir os novos modos de transporte ligar-se a outros Barcelona tem uma avenida que se chama Meridiana e ela está diretamente dirigida a Paris Barcelona Paris se formos sempre em frente pela Meridiana em linha reta vamos ter a Paris desenhar uma cidade com esta escala é uma coisa só para quem tem uma ideia civilizacional do que é que é uma cidade eu diria até mais do que civilizacional se houvesse uma palavra que o dissesse bom isto confrange um pouco comparar esta mensagem de 1867 de um engenheiro que fez um plano para uma cidade inteira com o que é a teoria da urbanização feita por outras disciplinas porque infelizmente as disciplinas não ainda não interagem muito umas com as outras e cada um no seu cantinho vai procurar então Camilo Ossito por exemplo em 1902 portanto 40 anos quase depois do ainda dizia que os estudos urbanos o que tinham que fazer era inventar a arte de construir a cidade a arte de construir a cidade e o Kevin Lynch em 1972 estava muito preocupado com a imagem da cidade mas uma senhora da história em 1982 arrepiou o caminho e disse perante todos que achava que a cidade não é uma obra de arte não vou entrar agora na especificidade de em que ponto é que eu estou porque isso é um bocado irrelevante mas o verão naquilo que eu vou dizendo pouco a pouco isto aqui assim era a nossa pequena parte portanto que se chama Expo 98 que é mais ou menos em dimensão equivalente aqui à aldeia olímpica do dos Jogos Olímpicos de Barcelona embora os Jogos Olímpicos de Barcelona tenham tido uma um plano muito interessante porque se fez uma periférica dando uma ronda periférica tem uma parte litoral e tem uma parte em cima dando acesso à totalidade da cidade com os dispositivos dos Jogos Olímpicos dispostos a toda a volta o anel olímpico e portanto os Jogos Olímpicos em Barcelona tiveram muito mais capacidade de regenerar a cidade porque a aldeia olímpica de facto estava aqui mas para aquele lado para este lado daqui assim estavam os estádios em cima estavam as partes de ciclismo e desses desportos mais pequenos etc e portanto tudo circulava à volta do depois três alegorias sobre o espaço e o tempo livre há espaço público que é o grande ativo destes dispositivos das feiras e das exposições é o espaço exterior há umas alegorias ao espaço público que eu gosto de recordar só há espaço público porque há tempo livre quando não há tempo livre não é preciso espaço público ou só é preciso para os poderes fazerem a sua demonstração e o povo vê-los passar e portanto o espaço público que nós entendemos hoje como o espaço público vivido pela população é uma coisa que necessita de tempo livre portanto é quando os trabalhadores ganham um fim de semana no dobrar do século XIX para o século XX com outros direitos também que nessa altura se obtêm nas cidades europeias e assim outras mais desenvolvidas e então o paradigma do espaço público está aqui neste quadro do Seurat Le dimanche la première à l'île de la grande jatte então é no domingo que os trabalhadores e a pequena burguesia vai à borda do mar tem uma relação com o mar muito simples uma merenda uns jogos com as crianças olhar na direção da água ver passar os barquinhos alguns pequenos jogos temos um macaco em primeiro plano portanto um certo exotismo e e reparem que não é preciso mais nada a não ser as árvores e a sombra das árvores não há aqui nenhum mobiliário urbano não há aqui nenhum caminho não há ciclovia não há nada disso mas as pessoas parecem estar muito bem não é? acho que parecem estar bem não é? se tivermos disto não precisamos de muito mais o tempo livre é a matriz do uso do espaço público o tempo da vida feliz e da feliz era uma coisa que o Aristóteles dizia falando de ética e agora além desta alegoria do ócio e do tempo livre temos mais duas a mobilidade e a expansão é um quadro do Cursiter uma coisa futurista do movimento dos transportes da cidade que são cruzamentos de um certo anonimato um dinamismo não é? e temos a alegoria da imagem aquilo é um mural feito com pequenas fotografias não é? e um amigo meu também que é o Flusser que é um texto de filosofia sobre a fotografia quer dizer nunca ouvi é amigo meu porque gosto das coisas que eu li e então diz que uma textolatria que é a fidelidade ao texto sagrado não é mais alucinatória que uma idolatria que é confiar na imagem isto para dizer que não devemos confiar nas imagens Ora bem então naturalmente algumas coisas desaparecem não é? não sei se viram o que é que desapareceu não viram? eu vou mostrar isto bonito não é? pois desapareceu algumas coisas desaparecem quando outras coisas aparecem o que é que está a aparecer? o que é que está a aparecer? está a aparecer é um mapa da cidade de Lisboa com 100 km de diâmetro que é o tamanho que a cidade de Lisboa hoje tem vai desde Setúbal até Caldas da Rainha essa é a cidade de Lisboa eu chamo-lhe assim cidade de Lisboa porque há uma grande parcela da população que trabalha em Lisboa que vem das Caldas da Rainha ou de Setúbal e portanto fazem o seu dia cotidiano movendo-se não é? e não só para vir a Lisboa Lisboa municípiozinho não umas estão em Setúbal e vão trabalhar a Oeiras não é? e há outras que estão a Oeiras e vão trabalhar às Caldas da Rainha e as de Zambuja vêm trabalhar a Cascais não é? e então aquelas linhas que estão ali são as ruas aquelas linhas são as novas ruas da cidade de Lisboa e e é assim que nós hoje vivemos é neste é neste é nesta cidade bom agora nessa escala nessa dimensão temos uma coisa que chamamos periferias e é preciso saber o que são as periferias e o que é que nós queremos para as periferias e eu acho que a Expoa deu uma ajuda nesse sentido permitiu a construção daquelas infraestruturas porque criou uma nova centralidade naquele local que ambicionava mais do que conseguiu se calhar ambicionava ser também um centro por exemplo para as pessoas da margem sul e tinha uma certa confiança que a ponte resolveria isso talvez tenha ficado um bocadinho aquém então temos uma coisa que é a utopia a utopia Tomorrowland que é a cidade do automóvel temos outra coisa que é a cidade verde portanto a ideia do subúrbio se virem o desenho do underground de Londres lá no fundo está um boizinho a passar e portanto permitia ter uma vida urbana perto da natureza e tal e tal e também temos o Dubai que é o turismo que é a periferia das pessoas que têm dinheiro para fazer turismo indo ali assim ora bem há aqui uma ideia de perfeição que todas estas coisas andam atrás dela todas estas coisas querem fazer coisas perfeitas mesmo a própria utopia é a utopia do automóvel que ia ser uma coisa perfeita para nós nos movimentarmos e podermos estar em dois sítios ao mesmo tempo agora as perfeições pervertidas podem-nos fazer perder a noção ou o sentido do que é que é a perfeição a perfeição da vida e outras coisas que este pensamento sobre a cidade contemporânea sempre traz então os modelos de perfeição existem nas cidades industriais a ideia do mall o turismo Disney o lazer global as cidades da finança Dubai que já falei as novas garden cities os próprios subúrbios resgatados temos por exemplo ali uma obra extraordinária que eu por acaso acho que é uma também uma conquista da Expo que é a Guava Cacém a Guava Cacém é a maior cidade dentro da cidade de Lisboa que é composta por duas freguesias e que não se chama cidade nem aconselho mas é a que tem maior população e viviam com um rio que saía das margens porque estava completamente rodeado de armazéns e fábricas e porcaria à volta e matava pessoas e hoje tem um belo parque urbano porque se utilizou a doutrina da Expo utilizou-se a infraestrutura e a paisagem para fazer o espaço público e isso pode ser uma ideia de fazer a coisa com o pelo do próprio cão não sei mas presumo que tenha sido muito caro e que não se possa fazer em todo lado ora bem a identidade depois temos falar um bocadinho da imagem também é bom falarmos da identidade porque as duas coisas às vezes estão ligadas a imagem da cidade identifica o espaço público e o que se convenciona é que é uma arte de transmitir significados podemos identificar significados na cidade os atores da cidade e a sua diferença que são várias a sua convivialidade ou não a ideia de futuro através de signos valores que são transmitidos no espaço público isso é possível de ser transmitido através de um edifício por exemplo ou através de uma ponte ou através de um napron pendurado numa ponte ou através de um emblema através de um grafismo num emblema qual é o poder dessa coisa que chamamos arte a imagem a identidade o valor a partilha para isto que palco é que foi a Expo quer dizer que ensinamento que prática que a Expo trouxe de que é possível nós dominarmos essa identidade ou de que é possível nós enganarmos os outros com as nossas representações da identidade a identidade é um facto aumenta o valor de produtos pela sua representação numa imagem não é? e se a imagem estiver bem ligada com a realidade melhor será não é? a estratégia para valorizar um produto pode ser igual à estratégia para valorizar uma paisagem onde esse produto cresce ou uma cidade ou uma região ou até um país mas precisa de ser uma identidade partilhada não pode ser uma coisa desigual proposta por quem quer vender alguma coisa não é? por exemplo este edifício que estava na porta da Expo tem uma coisa que se chama ponto PT mas o que é que hoje quer dizer ponto PT? alguém sabe? é uma coisa passageira isso do ponto PT não é? não durou mais de 20 anos não é? bom Zorkin que também é a minha amiga diz que quando não basta a imagem é porque a realidade é mais do que uma imagem não é? ou contradizem a imagem então espaço tempo trade como é que eu digo trade em português olha que sofisticado que eu sou trade comércio não é? comércio mais ou menos não é bem comércio como é que isso se faz? o espaço o tema e o e tudo a custo zero não é? no final o tema é a utopia ou se quisermos a cidade ideal ou a verdade é que tudo terá realmente sido sobre o espaço comodificado da venda das imagens aquela imagem esta imagem daqui é da cidade ideal não é? a nós hoje não nos parece nada ideal não é? também é um bocadinho assim horizontal e tem uma praça no chão mas a gente nem sabe se ela está ali para se dar suja portanto tem assinado se ela não tem uma árvore não tem nada parece muito mais engraçada aquela coisa mas não seja pelo tipo de letra que é muito elegante da Celebration em Flórida que é a cidade do Disney portanto onde as pessoas vão compram apartamentos e vivem lá como nós vivemos nas nossas casas mas cumprindo uma legislação que não é a legislação da República é a legislação do Disney não é? portanto a hora que tem que se deitar e tal e quando é que há dia de festa e tal é a Disney e a Ecma bom outra hipótese é que a identidade tenha a ver com felicidade ou então com falsidade não é? a pergunta é como pode o desenho urbano contribuir para aumentar ou comunicar valores comuns parece-me isto o princípio para uma boa doutrina ou como é que pode contribuir para melhorar a qualidade de vida de todos parece-me isto já ser mais de uma esfera religiosa parecem duas frases muito parecidas não é? mas existem as duas interpretações e eu tenho que saber de que lado é que me coloco não é? eu acho que sobrevaliamos os poderes do desenho e se acreditarem que nós sobrevaliamos quer dizer que achamos que o desenho nos pode tornar felizes não é? podemos estar a ser enganados olhem o que dizia um senhor que também era meu amigo nem no mais belo lugar serás feliz se não fores feliz isto é para tirar as peneiras aos arquitetos completamente não é? e ele era um enorme arquiteto ele era um enorme arquiteto porque além de ele ser enorme ele pensava muito bem muito, muito, muito bem a missão do desenho depende do seu serviço o desenho não depende da imagem muito menos a missão do desenho é cultivar a imagem é servir então se isto for verdade a sua holística quer dizer a sua globalidade só é cumprida numa forma altera ou centrada o que é que isto quer dizer? tem que incluir aqueles a quem se destina e aquilo onde se destina portanto tem que ter um sentido de missão podemos lhe chamar interação ou podemos lhe chamar altruísmo também de um lado está uma escultura que está na Expo que é esta escultura destas figuras verdes que interagem através da água e do outro lado está há uma imagem daquele parque urbano em a Guava Cacém que vos mostrei há pouco e esse parque em Guava Cacém é muito interessante porque ele está rodeado de um subúrbio modesto de pessoas que não conviviam umas com as outras e hoje em dia está transformado num parque linear onde as pessoas utilizam como se fosse uma avenida para baixo e para cima os meus amigos vão à escola e que ali é o sítio onde há fim de semana todos convivem e eu penso que são duas boas manifestações eu não diria de altruísmo mas numa posição que têm os outros em atenção penso eu ou só pelos significados ou mesmo pelo uso não é? podem estar as duas coisas presentes outra ideia da apropriação quer dizer nós não fazemos que só coisas para as pessoas verem nós fazemos coisas para as pessoas tomarem conta delas porque a partir do momento em que nós acabamos nós já não temos nada a ver com aquilo quer dizer devemos estar atentos para saber o que é que fizemos de bem e de mal mas ter a noção de que as pessoas é que vão viver no espaço bom então as pessoas é uma entidade um bocadinho variável então eu tenho que arranjar aqui umas categorias e chamei níveis de comunicação e apropriação então há um nível da partilha interpessoal entre duas pessoas por exemplo há a partilha interpessoal portanto não é intra eu enganei-me ali a escrever peço desculpa interpessoal e interpessoal relações entre duas ou mais pessoas interagindo umas com as outras em pequenos grupos ou agrupamentos multigrupos ou até comunicação de massas portanto vou abandonar a primeira e a última vamos concentrar nas três do meio relações interpessoais é a imagem aqui assim à vossa esquerda é a história de um namorado que resolveu plantar um jardim em frente à casa da sua namorada a imagem do meio é a interação entre pequenos agrupamentos entre membros do mesmo grupo mas vários uma paragem de transportes de autocarco uma senhora que lhe gostava estar de pé um dia resolveu trazer o banco da sua casa e sentar-se porque ninguém tinha pensado que isso poderia ser importante ela trouxe a cadeira depois foi para dentro do autocarro deixou ali a cadeira mas não aconteceu nada no outro dia os outros amigos dela também resolveram trazer as cadeiras e foram ficando ali e tornaram aquele lugar numa coisa completamente diferente onde as pessoas além de estarem mais confortáveis podem conversar melhor umas com as outras em vez de estarem caladinhas à espera que venham o autocarro e a outra é uma imagem da Expo com um jardim de uma artista e de um arquiteto paisagista que trabalharam interdisciplinarmente e conseguiram realizar um sítio que é um êxito não só para crianças mas também para crianças com pais para crianças com animais etc etc são três coisas que nos fazem acreditar que afinal isto do desenho urbano tem um papel importante e tão mais importante quanto não se confinar à ideia de ter que transmitir uma imagem do futuro e da felicidade e da não sei quantos temos que prestar um serviço é o que eu e os meus amigos pensamos Ora bem então qual é o valor de serviço fundacional dos espaços públicos quer dizer o que é que eles contribuem do ponto de vista fundador para o crescimento ou para uma nova unidade ou para um novo espaço urbano portanto estou aqui a fazer paralelos com a Expo e estou a mostrar uma coisa que até do dia da inauguração salvo erro as pessoas que estavam a fazer fila para a casa de banho a casa de banho era indicada com um lettering que as pessoas não conseguiam bem perceber porque era um laço de uma menina e era um laço de um menino e tal tudo isso tem uma história não é? estas coisas bom os novos locais que querem ser competitivos procuram-se sempre outputs sensoriais e informacionais para aparecerem em sítios de excepcionalidade e de espetacularidade quer dizer essa 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 importância da visualização pode às vezes ser perniciosa se prejudicar os laços de solidariedade que podem ser cortados quando a sociedade se organiza um pouco em enclaves os que entendem uma linguagem vão para um lado os que entendem outra linguagem vão para o outro lado e o seu significado pode ser mais ou menos relevante e eu acho que coisas destas não têm relevância nenhuma porque o que é? é um mirador para olhar para o texto como outros que estão iguais e a gente vê-se a mesma coisa lá de cima e lá dentro o que? é uma sala grande mais nada ou isto é alguma vergonha eu dizer eu digo já aqui a inglesa está cá a inglesa que fez o projeto a arquiteta não sei quanto se fosse portuguesa também mas antigamente eu não podia porque era presidente dos arquitetos portanto já fui adumestado numa sessão pública agora o senhor fala assim mas agora ora bem o pior o pior disto tudo é a performance o status simbólico das visões do futuro a diferenciação competitiva das cidades através de investimentos no glamour arquiteturas tão excepcionais tão excepcionais que nos vêm conduzindo às imagens de espaços e produtos equivalentes que afinal estão em todas as cidades globais quem disse isto também foi um amigo meu o David Harvey este item é marxista mas não é isso que é importante que é importante é que ele está a dizer verdades estas coisas que parecem tão excepcionais muitas vezes não têm excepcionalidade nenhuma não é? é apenas as commodities quer dizer os pecados originais do trabalho com o espaço que é a cidade como um produto a cidade vista como um anúncio a cidade vista como uma marca a cidade vista como um mercado a cidade vista como um espetáculo a cidade vista como uma mercadoria isto é comodidade e isto nós temos de perguntar o que é a Expo eu pessoalmente acho que o balanço da Expo é muito positivo por causa principalmente daquele mapa que eu mostrei por 100 quilómetros mas também por outras razões mas eu não posso pôr este pensamento claro eu tenho que trazer sempre um pensamento e o outro pensamento quando me convém pôr-se de um e quando me convém pôr-se do outro mas isso eu tenho que fazer pela vida de orador agora vou terminar com um epílogo já devo ter roubado o tempo a toda a gente minha dor agora vou-vos falar da representação errónia dos modelos urbanos principalmente de um modelo que se chama genérico ou de congestão foi inventado por um senhor que é jornalista e que se intitula um urbanista pós-moderno então ele pegou neste mapa que diz Nova Amsterdão ou seja Nova York e contou uma história usando a fórmula de manifesto através de uma mística do projeto chama-se Remkulas e elabora um diagnóstico impressionista da situação urbana peculiar de Manhattan deduzindo um modelo teórico a partir de um mapa mental delirante que é este mapa que estamos a ver e chama-lhe o projeto Manhattan portanto para ele Manhattan teria sido ou poderia ter sido objeto de um projeto que tinha uma determinada ideia que perseguiria uma determinada ideia e essa ideia seria a representação da forma futura da cidade projetada como um tema de ficção chamava-lhe Cities Image Urban Congestion é um conceito que ele nunca define mas que qualifica como um valor pela adição excessiva e permanente de novos objetos sobre uma malha genérica que tudo recebe geneticamente genericamente Cula-se no entanto não reconhece as origens verdadeiras da gravura é realmente um mapa falsificado mas é o mapa de Lisboa e terá sido dessa descoberta que nasceu uma ideia para a Casa da Música no Porto 2001 imagino-me porque o caminho da Generic City é o caminho da manipulação da imagem lá está Lisboa e New Amsterdam a imagem serve para tudo e pronto fico por aqui A ideia de conversarmos no final Então muito boa tarde a todos é uma pequena traição esta que acaba de me ser feito porque abandonar-me aqui sozinho na mesa depois de uma apresentação assim é uma maldade é uma maldade muito grande eu quero primeiro agradecer muito o convite para estar aqui e dar os parabéns à Câmara Municipal de Lisboa e ao Centro de Informação Urbana por organizar esta iniciativa que estranhamente não acontece no Parque das Nações acontece bem no coração da cidade mas que é valiosa porque vale a pena regressar repensar e tirar se não lições pelo menos ideias como as muitas ideias que acabamos de partilhar a segunda traição é uma traição que eu próprio fiz fiz a mim nesta apresentação porque eu ouvi a apresentação inicial do professor Michel Tussan que nos convidava a fazer um balanço e a repensar a Expo 98 e eu não pensei a fazer nada disso porque entendi que esta era a primeira de uma série de sessões que abria um bocadinho a questão das exposições universais dos grandes eventos do que é que eles podem significar diferentes pontos de vista para a cidade e portanto abdiquei nas linhas que juntei aqui de falar muito sobre a Expo 98 que verdadeiramente era aquilo que eu deveria fazer porque foi aquilo que eu estudei e tudo o resto que eu vá dizer aqui não é sobre a cidade genérica mas são ideias genéricas porque é sobre exposições onde eu não estive e sobre uma história que eu não vivi e portanto eu vou-me permitir tentando ser muito contido no tempo trair um pouco também os meus papéis e deixar-me perder um bocadinho se for o caso peço que me perdoem que me perdoem por isso eu tinha pensado começar com uma citação não é meu amigo e também não o conheço conheceu há pouco tempo nas leituras apenas é um historiador de arte de arquitetura da Utah Valley University que se chama Samuel Liang e que escreveu algumas coisas sobre Xangai em particular sobre uma das últimas exposições mundiais Xangai 2010 dedicado ao tema melhor cidade melhor vida e é talvez a mais apropriada eu não estive lá vi umas imagens li umas coisas e portanto não presto testemunho mas vou buscar o testemunho de Samuel Liang sobre Xangai 2010 vou ler rapidamente a Expo parecia um espaço totalmente diferente da cidade foi apresentado ao público como o jardim da Expo o jardim é uma representação da utopia Michel Foucault considera esta representação utópica do jardim como uma heterotopia uma realização comprometida da utopia durante os seis meses da World Expo de 2010 continua o Liang Xangai parecia excepcionalmente limpa mesmo espetacular graças aos projetos de facelifting da cidade e uma moratória sobre a construção e as emissões industriais durante o período da exposição após duas décadas de reconstrução implacável a paisagem de Xangai é dominada por aglomerados de arranha-céus elegantes mas sem alma enquanto as principais ruas da cidade acomodam uma mistura de nativos e residentes expatriados em contraste com essa desinspirada arquitetura de estilo internacional e com as multidões heterogéneas que enchem as ruas da cidade o local da Expo exibe uma série de impressionantes espetáculos arquitetónicos para as multidões relativamente homogéneas de visitantes que eram maioritariamente domésticos chineses portanto bom esta esta este pequeno excerto do 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 que são ideias simples muito básicas e que me permitem retomar a maneira como eu olho na qualidade de sociólogo não de arquiteto não de urbanista não de esteta não de historiador mas de sociólogo sobre eventos como a Expo 98 como as exposições universais ou como outros grandes eventos do género que têm vindo a ser utilizados por exemplo como instrumentos de política urbana como exemplo como instrumentos de outro tipo de políticas de políticas diplomáticas simbólicas políticas de estilo há uma política de eventos que ganhou muito folgo nas últimas décadas um pouco por todo o mundo ganhou também em Portugal e e a Expo 98 é no caso português talvez o momento crucial desta entrada no nosso país deste género de políticas e por isso merece também ser refletida nessa perspetiva o excerto do Liang sugere duas ideias fundamentais como disse há pouco básicas e elementares mas que são as ideias com base nas quais eu sempre pensei este tipo de eventos e pensei a Expo 98 quando a estudei de uma forma muito sistemática na altura em que ela estava a ser organizada convém dizer eu acompanhei a organização da Expo 98 por fora porque não estive implicado não desenhei pavilhões não fiz projetos não trabalhei com a Expo para a Expo por dentro na medida do possível porque me permitiram acompanhar de muito perto muito do trabalho que era feito pelas pessoas que estavam a trabalhar na Expo e aos eventos todos estava dentro das instalações convivia com os funcionários com os técnicos com alguns dos responsáveis entrevistei muita gente e portanto vendo-a de fora via um bocadinho também por dentro e via sempre a partir destas duas dicotomias destas tensões que são aquilo que de essencial a retirar deste excerto de Samuel Young a primeira é a tensão entre o efêmero o temporário de um lado e o permanente e o duradouro do outro é uma tensão simples mas é uma tensão com implicações a vários títulos na organização na produção destes géneros de eventos na produção de espaço público de espaço urbano a partir de eventos como estes e em outras coisas em outras consequências eu falarei de duas ou três que me agradam particularmente ou que me parece que merecem hoje ser particularmente discutidas a outra é a tensão entre a utopia ou como eu lhe chamei como outras pessoas lhe chamam como me convém se calhar chamar-lhe a cidade imaginada porque as expos são imaginações de cidade e a realidade da cidade concreta aquela que existe é daqui de resto que parte todo este texto do Liang quando ele nota o desfazamento enorme entre aquela cidade temporária que pode ser vista como uma cidade e a outra a que já lá estava a que pré-existia a que foi simbolicamente esteticamente politicamente reimaginada naqueles seis meses e que depois persistiu eventualmente transformada se para melhor se para pior a discussão em que eu não entro tensão entre a cidade imaginada e a realidade concreta das cidades a história das exposições universais ou internacionais ou mundiais o Birol como disse há pouco Michel Tussan classifica-as diferentemente a nossa aparentemente foi uma exposição reconhecida especializada whatever this means mas a história das exposições é muito feita desta desta dupla tensão o efembro o duradouro o imaginado e o real o concreto começaram por ser o historial que há pouco foi feito foi traçando em alguns dos momentos essenciais esta evolução começaram por ser feiras feiras industriais e comerciais e que veio a inspiração da Expo de 1851 em Londres e gradualmente na competição entre Londres e Paris e depois entre Londres e Paris e outras cidades foram-se transformando em grandes eventos investidos de múltiplas performatividades lúdicas didáticas simbólicas urbanísticas eu gosto de falar de alquimia porque o desfecho de tudo isto na segunda metade do século XX em momentos como aquele em que se realizou a Expo há uma série de pessoas que acreditam parecem olhar para este tipo de formatos como formatos com potencialidades alquímicas a gente junta meia dúzia de peças e elas automaticamente transformam-se numa coisa qualquer nova foi assim com a Expo 98 como com muitas outras exposições universais foi assim com os capitais da cultura assim com o Guggenheim em Bilbao ou com tantos outros projetos que mimetizam esta ideia eu implanto um grande equipamento de um grande arquiteto com um grande reconhecimento simbólico e ele vai fazer acontecer uma série de coisas à volta dele apenas porque eu o implantei ele tem este efeito alquímico é verdade ele faz acontecer uma série de coisas nem sempre são as coisas que nós queríamos frequentemente não são as coisas que nós queríamos outras vezes não são as coisas que alguns de nós gostam são as coisas que gostam outras pessoas e as exposições rapidamente ganharam esta espécie de de aura de magia de alquimia o Flaubert dizia delas é a citação mais conhecida na história das aspas que eram motivos de delírio do século XIX eu peço perdão ao arquiteto Pedro Brandão pela maneira como eu fui vivendo algumas das suas provocações e Elias também desta maneira foi-nos mostrando alguns delírios que não são do século XIX e como nós deliramos com este tipo de coisas e eu voltarei a falar do nós de quem somos nós alguns de nós deliram outros são delirados são objeto do nosso delírio elas começaram por ser exposições industriais comerciais depois tecnológicas incorporaram rapidamente a competição e a rivalidade económica entre as nações as grandes nações depois as médias as pequenas foram-se periferizando na história Paris acabou de mais uma vez anunciar a organização a sua candidatura a uma expo universal e de abandonar de abandonar para 2025 se não me falha a memória não é mais para Paris não é mais para Paris o que é que Paris precisa de uma coisa desta Lisboa nos anos 90 precisava outras cidades eventualmente precisariam ele não está aqui eu vou contar uma inconfidência eu entrevistei várias vezes o grande ideólogo da Expo 98 António Mega Ferreira brilhante fantástico e eu sou de Viseu Viseu é uma cidade uma pequena cidade hoje tem outra aura porque as pequenas e médias cidades passaram a ter outra aura nesta ideia da competitividade já não valem só as grandes valem as pequenas e as médias eu conheço bem Viseu e continuo a achar que ser pequena e média em tantas coisas tantas coisas que nos afetam no cotidiano é tão mal é tão mal num país tão centralizado como este e foi isto que eu perguntei ao Mega Ferreira porquê que era Lisboa? porquê que era Lisboa? porquê que se fazia a exposição em Lisboa? e o Mega Ferreira que é um homem inteligente disse-me você é de onde? disse-me que era de onde? de Viseu disse-me se você acha que há massa crítica para fazer uma coisa desta dimensão em Viseu e eu concordei eu disse não há massa crítica para fazer uma coisa destas em Viseu mas há massa crítica para fazer coisas em Viseu a imagem à medida porquê que há de ser em Lisboa? bom, não vou dizer a resposta que o Mega Ferreira me deu sobre o que é que teria que ser em Lisboa mas é o primeiro sintoma da convicção alquímica tinha que ser em parte porque há uma série de ingredientes que estão para lá das intenções de quem faz plano urbano por exemplo de quem decide a transformação das cidades que este género de formatos trazem consigo eles são mágicos no caso português forçosamente iria em Lisboa eu posso regressar lá depois mas não queria fazer em confidências bom, rituais de celebração da modernidade do poder econômico do império do poder tecnológico sim instrumentos pedagógicos e didáticos para a civilização sobretudo das classes médias e populares verdade também lugares de experimentação arquitetónica e artística desde o primeiro momento praticamente ainda no século XIX e depois gradualmente espaços de lazer de diversão de apelo ao consumo foi mais ou menos assim que elas se compuseram se transformaram ao longo das primeiras décadas até chegarmos ao contexto do posto da guerra mundial segunda metade do século XX fundamentalmente e elas já estavam em transformação profunda bom, primeiro já tinham perdido grande parte da sua aura já não era o espaço da novidade aquele espaço da novidade que foram durante muito tempo já havia televisão já havia outras coisas e as exposições perderam um bocadinho este seu impacto e por isso periferizaram-se não é por acaso que em 98 chegam a Lisboa não teriam chegado em 1888 em 1920 nem em 1930 periferizaram-se verdade perderam essa essa aura da novidade da capacidade de trazer inovação e transformaram-se fundamentalmente em duas coisas pelo menos é assim que hoje a julgamos primeiro rituais de celebração da sociedade de consumo de consumo daquilo que todos nós gostamos isto não é crítico eu sou consumista se calhar somos todos gostamos uma boa parte se eu bem consigo perceber o perfil das pessoas que aqui estão uma boa parte uma grande parte de nós gosta deste tipo de sociedade uma sociedade estilizada estatizada um espaço público que é passível de ser representado numa pintura como a que acabou de nos mostrar mas agora no princípio do século XXI as exposições tornaram-se sobretudo rituais de celebração do consumo grandes espaços lúdicos de entretenimento grandes parques temáticos verdade grandes parques temáticos temporários não como a da Disney que é permanente é outra cidade mas cidades de lazer e de entretenimento temporário e transformaram-se em um lugar numa outra coisa que é em parte também produto da sua relativa periferização em vou usá-lo pelo avrão catalisadores do desenvolvimento urbano vou dizê-lo de outra maneira instrumentos de políticas de estratégias de intervenção urbana em grande escala com a ambição de transformar a cidade ou toda ela ou parte dela vou saltar os exemplos que aqui tinha de como é que se fez esta história há marcos curiosamente isto parece quase a história do futebol do jogo que vem da Inglaterra e depois para o Brasil e para a América Latina mas aqui não há periferia que entre elas nasceram na Europa possivelmente os grandes saltos os grandes momentos de transformação do seu teor acontecem nos Estados Unidos Filadélfia em 1876 por exemplo marca uma das transformações que viria a ajudar a fazer das áreas para as pequenas cidades a lógica dos pavilhões nacionais dos pavilhões autónomos diferenciados que começam a construir o lugar da exposição como uma cidade temporária uma cidade efêmera mas uma cidade ainda assim Chicago 33 e Nova Iorque 39 Chicago 33 é importante deste ponto de vista também é o grande o primeiro grande projeto urbano associado a uma exposição universal com o projeto de recuperação da lixeira de Corona Dams Chicago 33 Nova Iorque 39 são também talvez os momentos que marcam a viragem lúdica consumista das exposições universais bom chegamos hoje às últimas décadas ao contexto em que se enquadra a nossa expo a 98 como fenómeno urbano para ser fiel ao tema que nos deram e houve as melas três dimensões principais primeiro elas são momentos ocasiões de irrupção do efêmero lúdico na cidade do efêmero lúdico neste sentido criam coisas temporárias bom a cidade esteve sempre cheia de coisas destas isto é o que faz em parte a especificidade nomeadamente a especificidade cultural da vida da vida na cidade mas as exposições universais inflacionam porque é um temporário menos temporário não são comparáveis aos festivais culturais por exemplo aos festivais artísticos duram meses e instauram uma lógica que tem um impacto uma implicação relativamente mais forte mais ampla sobre o cotidiano da cidade ou uma parte do cotidiano da cidade mas a transformação das das expos em cidades lúdicas temporárias em cidades pensadas à imagem dos parques temáticos cidades do efêmero como diria Sophie Oudar cidades sem cidadãos são cidades de consumidores de turistas de transiuntes de flanar mas sem cidadãos na condição clássica do cidadão a transformação das exposições neste tipo de cidade efêmera sem cidadãos é parte de um conjunto de forças mais amplas de transformações mais amplas que conduzem àquilo que daqui a pouco se punha como o modelo da cidade do espetáculo cada vez mais modificada turistificada a modelo de Barcelona a Aspa 98 foi inspirada no modelo de Barcelona naquilo que se chama o modelo de Barcelona sim, verdade Sevilha 92 foi o modelo negativo foi o modelo para o conteúdo expositivo mas do ponto de vista da intervenção urbana foi o modelo negativo tanto quanto eu me recordo das ideias que foram trazidas Barcelona teve consultores cá pessoas que trabalharam no projeto de Barcelona não foi só um modelo conceptual foi um modelo efetivamente real o modelo de Barcelona o modelo de Barcelona faz escola pelo mundo todo mas também suscita críticas estou a pensar por exemplo num senhor polémico controverso chamado Manuel Delgado um antropólogo que lhe chama a cidade mentirosa e a cidade mentirosa a descrição voltamos ao problema a um dos problemas que a Aspa quis resolver a nossa identidade a nossa a nossa auto a celebração o nosso conforto connosco próprios naquela fase em que nós achamos nós Portugal que já estávamos na carruagem da frente queremos sempre achá-lo e depois de repente descobrimos que não pôs os pés na terra e descobrimos que não histórias historietas Porto 2001 nasceu da Aspa 98 o Europeu de Portugal 2004 nasceu da Aspa 98 uma política de eventos que se criou a partir dali olhem recuperem o contexto o clima as sensibilidades os humores das pessoas em Portugal quando se preparava a Aspa 98 e quando depois chegou a capital europeia da cultura no Porto o Euro 2004 já eram eventos da depressão que se pôs os pés na terra mas naquele momento a Aspa era de facto uma forma de resolvermos o nosso trauma com o nosso atraso 30, 50 anos depois dos outros o fazerem eventualmente da mesma maneira a gente leu o que diz o Delgado sobre a cidade mentirosa de Barcelona e olha para a Aspa de Lisboa e não pode deixar de reconhecer um bocadinho o mesmo tipo de arreliação crítica para a Lisboa da Aspa eu diria que mais do que para a Lisboa da Aspa para a Lisboa de hoje para a Lisboa de hoje a cidade dos consumidores a cidade dos turistas a cidade dos cidadãos e de quem trabalha e de quem vive de certa maneira as transformações que estão ocorrendo em Lisboa nos últimos anos rapidamente aceleradamente são parte da concretização da utopia da Aspa 98 o modelo do Aspa 98 eu peço perdão às pessoas que participaram nele e que trabalharam nele mas é em parte o modelo da Aspa 98 herdado do modelo de Barcelona é o modelo desta cidade das últimas vezes que eu estive em Barcelona enfim naquela forma de visita confortável de um professor universitário que vai fazer umas sessões e que é enquadrado por uns colegas perguntei aos meus colegas de Barcelona o que é que eu faço logo saio daqui da universidade quero um bocadinho de Barcelona deem-me lá a Barcelona e a resposta era tragicamente o mesmo pode dizer ao Ravel pode dizer ao Borne eu não vou a nossa Barcelona não sei onde é que ela está parece-me que é um bocadinho eu não sou eu não sou lisboeta vivi em Lisboa durante algum tempo já não vivo durante muito tempo mas é a sensação que parece que está a emergir neste momento na cidade de Lisboa não deixa de ser uma concretização desta cidade do efêmero deste tipo de efêmero e havia muito quem na organização da ESPA 98 justamente teorizasse conceptualizasse o evento como parte de uma política para a cidade efêmera ou a cidade da acumulação contínua do movimento do espetáculo cinemático da contínua de sucessão de eventos bom, ela é em segundo lugar um ritual elas são em segundo lugar um ritual de celebração interna dos países das cidades de afirmação externa foi a parte que eu mais trabalhei sobre a ESPA não me vou dedicar a ela vou-me dedicar só mais um bocadinho cinco minutos se conseguir sobre o terceiro aspecto fundamental das exposições contemporâneas segunda metade do século XX século XXI instrumentos de intervenção urbana de grande porte de teor regenerador e desenvolvimentista e neste sentido elas são comparadas a outros tipos de projetos como eu disse há pouco da mesma natureza campeonatos europeus de futebol jogos olímpicos capitais da cultura ou grandes equipamentos bilbaus casas da música a casa da música tenha um outro enquadramento desta espécie de modelo de política urbana que se disseminou na Europa Estados Unidos Austrália chegou a Portugal nos anos 90 fundamentalmente ganhou expressão nos anos 90 nos anos 2000 a ESPA 98 contribuiu para isso é talvez um dos melhores impactos da ESPA 98 a escala nacional disseminou-se pelo país fora sob a forma de uma série de projetos não é de arquitetura genérica nem de organismo genérico mas parece uma série de projetos por exemplo às frentes ribeirinhas de grande parte das cidades sob a tutela direta a iniciativa direta da equipe do pessoal da empresa ou das empresas que saíram da ESPA 98 esta geração de políticas entrou rapidamente em Portugal disseminou-se a política de eventos grandes eventos depois os pequenos os médios a proliferação de festivais por todo o lado a proliferação de equipamentos supostamente marcantes no espaço das cidades e que são um conjunto de políticas que procuram no fundo como fez a ESPA 98 trabalhar em três planos plano 1 regeneração urbana construção de cidade transformação de cidade em grande escala como se fez na ESPA 98 que deu origem ao Parque das Nações segundo plano marketing urbano marketing urbano comunicação publicidade propaganda venda da cidade no exterior é fundamental hoje competitividade imagem da cidade sim absolutamente de acordo dizendo sem elegância com o que acabou de o dizer é o caso em que mais vale ser que parecer e grande parte do nosso marketing urbano é muito parecer é muito pouco ser Google três minutos no Google cidade criativa Portugal são dezenas as que reivindicam o título de cidade criativa bom mas quem diz cidade criativa diz aquelas outras coisas todas ali na zona onde eu vivo perto da zona onde eu vivo há uma capital nacional do Leitão há uma capital internacional há uma capital mundial há uma capital global há uma capital regional e já não interessa quais são já não interessa Coimbra Coimbra deste ponto de vista é exemplar é exemplar os outdoors com o marketing urbano de Coimbra são outdoors sociedade cinemática em movimento ora é a capital da saúde ora é a capital da cultura é a capital dos estudantes é a capital da universidade é a capital do património nem isto aparentemente os marketeers do território conseguiram perceber mas eles sabem a imagem tem que se fixar mas sobretudo tem que ter alguma correspondência com a realidade está nos manuais não sou eu não sou eu que o digo não sou um marketeer não sou um gestor não quero ser excesso de marketing urbano excesso de imagem excesso de comunicação e depois o terceiro lado a terceira dimensão fundamental absolutamente fundamental visionarismo as exposições internacionais são momentos de visão a Expo 98 foi um momento de visão e sobre a visão eu teria muitas coisas a dizer porque a visão tem os dois lados a visão de alguém que quer transformar o mundo e isto é um lado positivo o Michel Tusson falou do ponto de vista arquitetónico e urbanístico de alguns marcos que estas visões tiveram curioso o exemplo da Torre Eiffel porque a Torre Eiffel é conhecido gerou uma polémica brutal na altura em que as exposições os espaços das exposições se faziam em puro desperdício eram para ser destruídos a Torre Eiffel foi feita para vir abaixo a seguir e suscitou polémica controvérsia de quem era a favor da demolição de quem era contra sobreviveu é produto de uma visão uma visão que marca o espaço urbano marca de resto uma concepção do espaço urbano à escala global a visão tem estas coisas antes para o 98 tive muito visionarismo mas depois tem o outro lado é a visão de quem para quem e que é o problema que ou é a questão que o Samuel Yang colocava a respeito de Xangai 2010 qual é a vinculação entre a cidade visionada e a cidade real e eu termino com duas ou três provocações obviamente que vêm da ESPA 98 com uma mensagem final que me vai levar cinco segundos depois primeiro o problema deste género de visão que trabalha com políticas de planeamento urbano baseado em grandes eventos como estes é em primeiro lugar um problema de sujeção do planeamento urbano à dinâmica própria dos eventos eles têm um script eles fazem consigo um script que passa por coisas complexas e outras simples as simples toda a gente as conhece há um calendário a cumprir o calendário é o da abertura da exposição é a glória do país que está em causa o plano urbano tem que mudar por causa desse calendário muda mudou o custo zero mas o custo zero não era um problema estrutural quando a exposição foi ganha conseguida quando se começou a trabalhar no plano da exposição não havia custo zero não havia o custo zero resultou da necessidade de ter um bloco central a apoiar a expo politicamente ele nasceu já durante o processo a ideia do custo do custo zero foi de resto na transição de comissário de um comissário para o outro politiquices dir-se há politiquices eu diria não é que a visão tem a ver com a oportunidade aqui há uns anos um ministro da cultura na altura foi a Coimbra a uma sessão organizada por uma associação uma organização independente uma associação cívica que era uma associação crítica do Estado da Cultura em Coimbra montou-se para isso fazer a crítica da cultura em Coimbra e organiza uma sessão para fazer uma discussão sobre o que é a cultura o que é a arte em Coimbra e convidou o ministro e o ministro foi e numa reunião do contrapoder curioso como as coisas são o ministro anunciou que tinha acabado de criar a figura da capital nacional da cultura e que Coimbra diz ele ao contrapoder não estava lá a Câmara não estavam lá os representantes do Ministério da Cultura para além dele que Coimbra seria se assim quisesse a primeira capital nacional da cultura a oportunidade ninguém em Coimbra dos poderes instalados dos notáveis das elites conseguiu dizer não nós não estamos preparados não sabemos o que isto é toda a gente o pensou isto não vai resultar grande coisa mas a oportunidade é maior do que a circunstância a circunstância recomendava que se dissesse não as pessoas disseram que sim a capital da cultura alguém se lembra que houve uma capital nacional da cultura em Coimbra alguém deu conta nós que lá vivemos demos conta durante aquele ano o que ficou dela ficaram alegorias algumas não são simpáticas tem a ver com isto com a oportunidade as exposições são oportunidades mas trazem consigo scriptes vários tipos de scriptes vários guiões que se vão descendo o principal dos quais é que elas geram um entusiasmo delírio do século XX no nosso caso que é um entusiasmo que é gerado conjunturalmente e esse entusiasmo permite fazer grandes planos o problema é que depois de passada a conjuntura o entusiasmo desfaz-se e onde havia entendimentos regressaram os velhos desentendimentos um dos grandes uma das grandes metas da ESPA 98 ao lado das urbanísticas das culturais das simbólicas política administrativa criar um novo modelo inventar um novo modelo de gestão urbana recordam-se um novo modelo de gestão urbana de gestão urbana semipública semiprivada paralelo mas mais eficaz dizia-se do que o modelo de gestão urbana pública a que nós estávamos habituados dando de resto continuidade à situação de exceção que foi criada para poder fazer a tempo a ESPA 98 onde está o grande modelo de gestão urbana foi-se perdendo no caminho a empresa tornou-se mais empresa e menos gestora do espaço público mas teve um efeito eu tive um efeito é um efeito aqui sim eu vou falar com o coração da boca e vou dizer aquilo que eu penso sobre um destes efeitos o efeito chama-se Parque das Nações freguesia é uma freguesia o Parque das Nações e é uma freguesia aparentemente que foi criada consensualmente em Lisboa no país e a mim sou-me tão estranho este consenso em torno de uma freguesia que é um enclave é a consagração administrativa e política de um enclave não, não eu reconheço as razões dos residentes e dos comerciantes e das pessoas que trabalham na zona do Parque das Nações reconheço como legítimas sérias e bondosas as razões que os levam que os levaram a reivindicar uma freguesia mas daí até à dimensão política há uma distância é que transformar o Parque das Nações numa freguesia é institucionalizar a ideia de enclave contra a qual a Expo 98 foi feita é para ligar é para ligar recordam-se é para ligar aquelas zonas todas paz por todas em contato com o Rio nesta nova filosofia de que o Rio só é público quando é usado ludicamente os portos por exemplo não são utilização pública do Rio mas a ideia era ligar e um dos desfachos é a criação de uma freguesia que é uma freguesia que se constitui porque tem um território urbano que é marcadamente distinto daquilo que está à volta chelas olivais moscavide marvila sem contestação pequenas contestações pequenas contra-expos recordam-se que houve uma coisa que se chamou Lisboa capital do nada ali ao lado em Marvila na altura em que se estava a fazer a capital europeia da cultura independentemente do juízo de valor que cada um faça sobre o que aquilo representou é também uma outra expressão um outro efeito deste género de eventos eles suscitam reações é a outra cidade aquela que a Expo 98 não imaginou e que eu não imaginar abandonou e por isso eu concluo de duas maneiras recuperando a ideia inicial do Samuel Young sim as exposições são lugares da construção de utopias urbanas que geram eventualmente heterotopias mas que geram também distopias isto é a concretização de parte da utopia da Expo 98 é simultaneamente se mudarmos o ângulo a distopia de outros grupos de outras populações de outras categorias sociais não vou qualificá-las em Portugal não houve movimentos de protesto tornou a Expo 2015 de Milão famosa conhecida internacionalmente não foi tanto a Expo foi um movimento no Expo que combateu ferozmente a realização da Expo da Expo 2015 em Portugal isto não aconteceu mas não significa que a Expo não tenha criado essas outras distopias basta olhar-los a partir dos olhos de quem não ganhou de quem não beneficiou de quem não se reconhece naquilo e boa parte da população que vive à volta não se reconhece naquilo por isso sim utopia mas distopia também e a minha última nota é para dizer que apesar de tudo isto que é pura provocação eu adorei a Expo 98 fui um adepto fervoroso da Expo 98 e sou um adepto fervoroso das exposições universais tão mais fervoroso quanto acho que vale a pena questionar a maneira como elas são utilizadas sobre as capitais da cultura eu digo com mais propriedade mas se calhar também se aplica às exposições universais porque é que elas não vão ser apenas aquilo que são exposições exposições obrigada pela vossa conversa muito obrigado Bom, então, a professora Maria Asselha. É aqui? Está, ok. Boa tarde. Queria começar por agradecer o convite que me foi feito através da Câmara, nomeadamente pelos meus colegas do MEDA. Bom, gostei de ouvir as vossas contribuições. Creio que vai ser extremamente interessante, no fim, podermos falar. Não sei se existe na sala algum representante da Câmara. Eu, por mim, tenho imensa pena que não esteja cá o nosso Presidente, porque há algumas coisas que eu gostava de deixar ditas. E acho que seria um enriquecimento para o debate que, inevitavelmente, terá que acontecer a seguir à minha intervenção. Bom, o título desta conferência remete necessariamente para o assunto que hoje, aqui, se pretende abordar. Contudo, o que me proponho de fazer não é um simples afloramento dessa questão, mas antes uma leitura das estratégias que, ao longo do século XX, informaram as candidaturas dos países que acolheram esses eventos. Este deslocamento dá-me a oportunidade de abordar outros aspectos do problema, que dizem respeito não apenas à matriz destas exposições, mas também à forma como se traduziram. De resto, como veremos, a concepção destas grandes realizações, tal como as conhecemos, avançou lentamente, uma vez que só depois da Primeira Guerra Mundial, mais concretamente em 1928, é que a Sociedade das Nações, criada em 1920, redefine o seu estatuto na chamada Convenção de Paris, levando a que, pouco tempo depois, as cidades que se candidatavam ao seu acolhimento comecem a pensar em integrar este evento num plano de desenvolvimento urbano. É evidente que, quando nos debruçamos sobre este assunto, verificamos que a história destas exposições, as intenções que lhes deram a origem e o modo como se traduziram, foram sempre inseparáveis das realidades do país onde se realizaram. designadas num primeiro momento como exposições universais, aquela que marca o início destas realizações, teve lugar em Londres, em 1851, no Palácio de Cristal, erigido por Paxton, no White Park, com a finalidade de ser o palco desse evento que se apresentava, vejam bem, como uma grande exposição dos trabalhos da indústria de todas as nações. Era este o título. Chamando, deste modo, a atenção para o desenvolvimento industrial que o Reino Unido protagonizava e para o contributo que esse trabalho representava no progresso civilizacional a que se assistia. Pouco tempo depois, a França entra também em cena, repetindo-se a efemeridade na cidade de Paris, em moldes semelhantes e em anos sucessivos, com a construção de edifícios e a edificação de pavilhões, onde se apresentaram alguns avanços da ciência e da arte, como o elevador e o cinema, duas inovações que mudariam o modo de vida no Ocidente. Mas foi só no final da década de 1930 que se começou a prestar a devida atenção às oportunidades que estas exposições ofereciam no que diz respeito ao seu enquadramento nas estratégias de modernização urbana das cidades que recebiam o evento. Resta saber de que modo é que esta mudança de paradigma se processou e em que medida é que a evolução que se verificou pode ser considerada como o resultado de reflexões seletivas que vão muito para além da sua expressão mais efêmera e mais diretamente visível. Alguns estudos recentes têm mostrado como o caráter plural destas exposições determinou a sua história. Verifica-se que estas grandes realizações resultam quase sempre de um equilíbrio entre os condicionalismos que as definem, ou seja, de uma conjugação entre as regras que normalizaram internacionalmente a sua organização e os interesses locais e nacionais que nessas exposições se afirmam, desencandeando processos dinâmicos de alguma complexidade onde sempre se cruzam compromissos e negociações de várias ordens. Por isso mesmo, a compreensão destes fenómenos não se pode circunscrever ao espetáculo que também são, nem apenas às circunstâncias que as determinam. Mas será que estes eventos deixaram no território das cidades onde, ao longo do tempo, se realizaram alguma marca prena que importe relevar? Para além dos símbolos arquitetónicos que, no passado, os traduziram, como foi o caso do Palácio de Cristal em Londres, o adaptor Reifel em Paris, na sua célebre exposição universal de 1889? Sabemos que, em 1937, e isto é importante, peço-vos que tenham atenção, sabemos que, em 1937, quando em França, a Front Popolaire, que então governava o país, manifestou o desejo de realizar uma exposição internacional na sua capital, que ficou conhecida como Exposição de Artes e Técnicas na Vida Moderna. Na altura, alguns arquitetos, como Le Corbusier, já tinham avançado com a proposta de localizar o evento fora do centro da cidade, numa zona circundante, como Vincennes, de modo a aproveitar a ocasião para dar forma a um desenvolvimento urbano sustentado. Todavia, essa ideia não vincou e só anos depois se realizou... ...nos Estados Unidos da América, nomeadamente a Feira Mundial de Nova Iorque, subordinado ao tema O Mundo da Amanhã. É possível que tenham sido os pressupostos desta exposição a permitir que se aproveitasse a ocasião para concretizar a ideia avançada anos antes por Le Corbusier, levando a cabo a requalificação de uma zona periférica, conhecida como Long Island, a qual passou rapidamente de agréstia improdutiva a uma improvisada cidade que receberia 50 milhões de visitantes, mostrando ao mesmo tempo como a própria encenação do futuro se podia traduzir nos preparativos da exposição. No entanto, resta saber se a estratégia que na organização deste evento se utilizou teve alguma repercussão nas exposições mundiais que desde então se inauguraram. Não custa acreditar que uma das intenções que informaram a redefinição do estatuto destes eventos em 1928 tenha sido precisamente a de conferir-lhes uma projeção no tempo que ultrapassasse a efemeridade do acontecimento e das suas arquiteturas. Temos exemplos desde 1939 até aos dias de hoje que poderíamos considerar como testemunhos dessa intenção. Mas sabendo, como sabemos, que se insistiam na denominação de exposições mundiais em vez de exposições internacionais, como era o uso de chamá-los, e conhecendo como se conhece o interesse declarado de muitos países em receber estes eventos para uma afirmação local e nacional, como se deveria então conciliar essas duas intenções? Será que se pensava realizar estes grandes eventos de projeção mundial numa área dentro das cidades que se candidatavam e que, portanto, já tinham uma malha urbana definida e consolidada, onde poderiam receber as representações das outras nações e mostrar o seu desenvolvimento? Ou, pelo contrário, tratar-se-ia de desencadear uma ampla intervenção em zonas circundantes, aproveitando a ocasião para fazer cidade na cidade, desenhando assim um novo espaço onde todas as representações se pudessem erigir e competir, ao mesmo tempo que se requalificavam zonas periféricas, preparando o terreno para a expansão desses núcleos urbanos? Há, por conseguinte, interrogações permentes que mostram a necessidade de se fazer uma investigação aprofundada sobre a história destas exposições, não só para se entender o que justificou ao longo do século XX, mas fundamentalmente para perceber o que se alterou nestas duas últimas décadas. Vimos já que a grande mudança que se verifica no século XX, se tivermos em conta as primeiras exposições universais que tiveram lugar no século XIX, se traduz numa maior atenção ao território onde estas exposições se realizavam. O que esta alteração traz consigo como contributo é o aproveitamento de uma oportunidade para levar a cabo uma tarefa que se sabia e se sentia como necessário, mas que se revelava difícil de concretizar, quer por falta de meios, quer por não existirem instrumentos que as conseguissem viabilizar. Todavia, se examinarmos e avaliarmos as exposições mundiais realizadas depois da Segunda Grande Guerra, como a Exposição de Bruxelas de 1958, consagrada ao progresso e humanidade, assim se chamava a exposição, ou a Exposição de Cianto de 1962, que elegeu como tema o homem na era espacial, espacial, desculpa, ou mesmo a Exposição de Monte Real de 1967, ou a Exposição de Osaka de 1970, que não se furtaram a abordar questões relevantes, como aconteceu no caso desta última exposição, que se debruçava sobre o homem e o seu mundo, verificamos que, embora a tecnologia e a atenção ao território continuem a estar presentes como preocupações necessárias, elas já não são pensadas como um fim em si mesmas. Na realidade, os efeitos devastadores que a Segunda Grande Guerra teve no mundo não poderiam deixar de influenciar uma vez mais a concepção e a organização destas grandes exposições. Acontece assim que, pouco a pouco, estes eventos começaram também a tornar-se numa espécie de plataformas de discussão pacífica, contribuindo para o diálogo mundial sobre questões permentes de sensibilização, nomeadamente no que se refere ao desenvolvimento sustentável do planeta, colocando a tónica em alguns dos problemas fulcrais de hoje, como já aconteceu com a Expo 98. Ao trazer o tema dos oceanos para o centro das atenções, trata-se com efeito de um objetivo essencial que requer uma abordagem cuidadosa e uma análise apurada, a qual, felizmente, já começou a dar os primeiros passos. Todavia, mesmo reconhecendo que um trabalho desta natureza tem as suas limitações, importaria, desde já, saber por que razão. No caso da Expo 98, se transformou as celebrações da descoberta do caminho marítimo para a Índia numa espécie de ilogio dos mares, quando verificamos que Portugal nessa altura já havia regressado definitivamente ao lugar de onde partira e que aquilo que Portugal mais desejava era esquecer os efeitos da sua gesta marítima, como deixou bem claro Álvaro Siza no desenho insufismável insufismável do seu pavilhão. Aliás, tendo presente essa circunstância e os inevitáveis condicionalismos que acarretavam a simples lembrança dos descobrimentos e da longa colonização que se seguiam, importaria também analisar de que forma se conseguia conjugar nesses conturbados anos a temática dos oceanos com o desenvolvimento urbano da zona da cidade onde se realizou esse evento. Tal ambição tem naturalmente as suas dificuldades. Deixando de lado a primeira questão, por não se enquadrar no assunto que hoje nos ocupa, talvez seja importante começar por tipificar as diferentes hipóteses que existiam para levar a cabo uma intervenção como a que foi falha. escolhida a zona oriental da cidade como lugar ideal para uma operação consequente dada a sua proximidade do rio e ao estado de gradação em que se encontrava é possível sustentar como Vítor Matias Ferreira avançava já em 97 que a mais imediata solução talvez se traduzisse numa ação bastante simplificada do ponto de vista urbanístico isto é numa intervenção restringida à edificação de uma área expositiva que apenas faria apelo à ligação e às acessibilidades da cidade envolvente resumindo-se assim a questão urbana ao modo como se desenharia a entrada e a saída da exposição propriamente dita a segunda hipótese mais complexa teria sido a descentrar a questão na articulação entre o novo e o antigo tendo em conta que sendo uma exposição de caráter mundial não poderia deixar de atender ao território envolvente que definia a cidade do país que recebia o evento pelo que se tornava imperioso desarticular a realidade que existia com a área expositiva que se pretendia construir por fim havia ainda uma terceira hipótese a qual colocando embora no centro das atenções a problemática da intervenção urbana não poderia ignorar que essa intervenção ao transcender a escala de ligação e integração com o já existente teria que equacionar outras questões como a do impacto urbano e as consequências socioculturais dessa mesma intervenção exigindo formas ou modalidades de consolidação e supressão da condição urbana que antes existia de uma maneira geral foi esta última solução que se adotou com as suas inerentes dificuldades mas também com o sucesso que tal opção determinou na realidade era esta última hipótese que tinha um maior potencial e que melhor definia um programa urbanístico integrador se é frequente dizer-se que Lisboa cresceu de costas voltadas para o rio expandindo-se para norte através de uma larga e simbólica artéria que receberia a designação da Avenida da Liberdade poucos são aqueles que sublinham que essa expansão cedeu igualmente costas voltadas para a sua zona oriental numa espécie de diferenciação urbana que concentrava neste espaço tudo o que se mostrara necessário para o desenvolvimento da cidade mas que não se desejava ver sediado ao ocidente aliás fora naquele local ao oriente que se inaugurara a linha férrea em 1856 contribuindo para a rápida industrialização da zona de Marvila e embora 20 anos depois se redefinissem os limites da cidade integrando no seu perímetro localidades como a Portela de Sacavém Chelas e Xabregas a verdade é que apesar disso se acentuou a sua marginalização em relação ao resto da Europa não admira portanto que para além das fábricas e refinarias que ali se instalaram se tenham desenvolvido também alguns bairros operários em toda esta área criando uma espécie de barreira em relação ao rio que ali perto corria com as difíceis e deficientes acessibilidades esta área foi sendo por conseguinte esquecida e tornou-se numa espécie de lixeira aí se depositaram velhos tanques usados na Guerra da África e se concentraram resíduos de variada proveniência até se transformar num aterro sanitário embora no início da década de 1990 a sua ocupação fosse maioritariamente preenchida por atividades portuárias uma vez que o sítio se encontrava nessa altura sob a jurisdição da administração do Porto de Lisboa mas mais importante ainda era que o uso que se lhe dava impedia que os lisboetas pudessem usufruir das condições reais que o lugar tinha em última instância a degradação que existia e o panorama que esta zona da cidade oferecia pouco ou nada tinham que ver com o que chamamos de urbanidade a necessidade de aproveitar o protesto da exposição mundial dos oceanos como se lhe chamou para repensar os termos em que se deveria requalificar este espaço deu naturalmente lugar a um debate aprofundado em 1940 tinha sido também o estímulo de uma exposição conhecida como exposição do mundo português o grande responsável pela revitalização de uma outra zona da cidade onde se erguiam o mosteiro dos Jerónimos e a torre de Belar e que na altura parecia estar essa zona igualmente esquecida importava por conseguinte agarrar essa oportunidade para revitalizar o local não deixando de ter em conta que o essencial era estruturar o espaço do recinto onde se realizaria um tal evento garantindo a sua coerência e projetando o seu uso como espaço público de um futuro que o arranjo urbanista já desenhara foi aliás e isto peço-vos desculpa mas é o que eu acho mais importante neste assunto e na minha comunicação foi aliás a noção de espaço público que depois do terramoto de 1755 estruturou a cidade de Lisboa não sendo por conseguinte um acaso o facto de paralelamente se ter desenhado também o primeiro jardim público de Lisboa dois séculos depois no tempo de Duarte Pacheco essa preocupação volta a estar presente na definição da expansão da cidade nomeadamente na configuração de alguns bairros como o bairro de Alvalade esperava-se assim que uma vez mais e tal como antes havia sucedido na capital a Expo 98 oferecesse a ocasião para se repetir essa experiência cujo sentido foi expresso na altura pelos arquitetos Luís Vassal Rosa e Manuel Salgado quando precisamente tentavam justificar essa ideia lembrando que o espaço público não é o que sobra entre os edifícios mas o local onde as pessoas vivem grande parte do tempo isto é um local na minha opinião que poderia ser visto como uma espécie de salão da grande casa que é a cidade não surpreende por isso que também Michel Tossin na sua qualidade de arquiteto e historiador tenha sublinhado na altura como nota relevante todo este processo que o recinto da exposição for encarado como uma parcela de um território que seria ocupado temporariamente por um evento mas que se integraria num novo bairro após o seu encerramento e quando analisamos bem a questão torna-se evidente que foi realmente isso que aconteceu após 20 anos a realidade com que nos deparamos não desmente essa ideia para quem se desloca ao Parque das Nações o que imediatamente sente é que o espaço público foi realmente eleito como elemento central toda a estrutura urbana poder-se ia mesmo dizer que este é realmente o legado mais expressivo da Expo 98 e do recinto que lhe serviu de palco organizado a partir de um conjunto de eixos estruturantes paralelos ao rio e claramente hierarquizados quanto à intensidade de fluxos de circulação mas também atenta ao conforto dos cidadãos e ao chamado desenvolvimento urbano sustentável a forma que lhe foi dada é o verdadeiro suporte da vida urbana neste bairro a clara prevalência de áreas pedonais predominantemente centradas entre a Alameda dos Oceanos e a Frente Ribeirinha na continuidade das quais se desenvolve uma estrutura verde como componente natural de qualificação urbana evidencia a preocupação que existiu em compatibilizar e articular os diversos elementos que caracterizam o espaço público se a isto acrescentarmos a atenção que mereceu o mobiliário urbano a iluminação e a arte pública teremos os elementos que mais contribuíram para que a abordagem do espaço fosse agregadora e oferecesse ao mesmo tempo uma multiplicidade de percursos que incitam a uma apropriação espontânea e informal todavia e malgrado esta constatação verificamos que as referências ao mar não são tão frequentes quanto seria de esperar naturalmente que a forte presença da água se faz sentir quer pela proximidade do rio Tejo e da grande praça líquida determinada pela doca dos olivais quer pela introdução de lagos e tanques no próprio desenho do espaço público aliás não raras vezes se associa este elemento da natureza a mecanismos de vaporização e expressão como acontece com os volcões de água que pontuam a alameda dos oceanos ou com a cascata do jardim da água mas por mais que se tenha insistido na presença da água na estruturação do espaço público da Expo 98 estamos longe bem longe da realidade dos mares bem entendido que surgiu um oceanário e que é essa construção que ainda hoje mais atrai visitantes a esta zona todavia continua por esclarecer como foi possível que um povo de navegadores confundisse os lagos com o mar e deixasse que um aquário pudesse simbolizar a sua gesta marítica obrigada a sua gestão Obrigado. Há algo, não é? Há perguntas, delegações, críticas, o que se possa, o que cada um que queira fazer, não é? Portanto, dentro destas três conferências, que, curiosamente, a primeira e a segunda acabaram um pouco no mesmo tema do espaço público, de grosso modo, evidentemente, com, evidentemente, todo um percurso eventualmente mais diferenciado, enquanto a do meio interrogou, eu diria até um pouco politicamente e, evidentemente, de significado, a questão das exposições e até o seu efeito. O efeito que, finalmente, nos parecia que nos iria juntar, e que juntou, que eu a considero que juntou, é que, neste, na Conferência do Meio, teve a ver muito mais com os efeitos da exposição, não na cidade de Lisboa, mas fora da cidade de Lisboa. Bom, isto são apenas alguns apontamentos e algumas pontinhos de lembrança destas comunicações, mas eu espero que, agora, se possam fazer algumas perguntas e que se possa, então, instar um diálogo. Quem quiser... Bom, talvez pudéssemos lançar alguns temas, um dos temas mais curiosos da Expo 98, e eu já tive a oportunidade de dizer isso ao arquiteto Michel de Sá. Eu estava a dizer que um dos aspectos mais curiosos da Expo 98 é o facto de todos os pavilhões foram pensados com rigor, mesmo antes do desenho ser feito, já se sabia, em cada edifício, qual era a sua utilização após a Expo. Com exceção de um, que até hoje ninguém sabe o que fazer dele. E eu tenho pena que o Presidente da Câmara não esteja aqui, que eu ia-lhe dar uma ideia do que fazer daquele pavilhão. Por que é que isto parece estranho? O único pavilhão que foi desenhado sem nenhuma ideia do futuro. E ainda hoje. Ainda hoje. Ninguém sabe o que fazer lá. Eu, por acaso, tenho uma ideia, mas que só ofereço ao Presidente, que não tem a ver com essas coisas que estão a fazer na cidade, e os velocípedes, etc., não tem nada a ver com isso. E eu penso que isso tem que ser encarado como natural. É por ser o pavilhão de Portugal. Portugal também nunca soube pensar o futuro. Por que é que agora um pavilhão a ele dedicado haveria de ser pensado como os outros? Porquê? Não. Não foi pensado. Ou o arquiteto, o Cisa Vieira, não foi pensado. Ninguém encomendou ele próprio e também não tinha que avançar com essa ideia. E, no entanto, vejam bem, aquilo que ali está é uma obra-prima da arquitetura e vai ficar. Eu acho que o legado da Expo vai-se perder daqui a três, quatro, cinco gerações, mas aquele pavilhão vai ficar. Aquele pavilhão resume, na minha opinião, a história de Portugal. Só que eu, até hoje, ainda não vi ninguém concentrar o olhar. Ainda há pouco se falava em visão. Aquele pavilhão é um pavilhão absolutamente fantástico com o que nos faz ver. E eu penso, como os grandes criadores, nem o arquiteto, quando o desenhou, teve a noção. Aquela obra é uma obra, e eu tenho a certeza que aquela obra vai ficar durante séculos. E um dia, enfim, para aí os meus trinetos irão discutir aquele pavilhão nos termos que eu acho, já hoje, que ele deveria ser discutido. Lamento, realmente, que nesse aspecto o país não tenha melhorado. E que se continue, ainda uso, a não dar uso, nem saber o que fazer daquele pavilhão. Mas, enfim, fora do pavilhão, também não se sabe muito bem o que fazer do país. De um modo que... Outro acalorou. Pode ser utilizado de uma forma aleatória? Até o próprio arquiteto se despertou. Sim, eu sei. Laca-tronização. Sim. Acaba por ter esse tema. Mas é um bocadinho diferente. Antes de ver o que possa acontecer. Ah, antes de ver o que possa acontecer. No Palio de Tóquio, o Laca-tronização, vieram pelo menos a primeira vez, eram de forma muito conhecidos. No Palio de Tóquio. No outro, o Cadê-Rou. Não. É outro. Esse era o Museu da Arte Moderno e funcionou como tal durante um tempo até o São de Roros Pompidou. Sim, sim. Mas... No São de Roros Pompidou, a gente... Não, não. O Museu da Arte Moderno da cidade de Paris continua a existir nesse local. Exato. Não, não, não. Além do centro de exposições que é o Palio de Tóquio, ao lado, há o Museu da Arte Moderno e da arquitetura. Isso é o Palio de Tóquio. Isso é um trocadero. Não, não. Isso é a arte curta contemporânea nos últimos cinco anos. E ao lado, o lado, que está neste momento temporariamente com o Museu da Arte Moderno durante três andares até o trocadero mesmo. Isso porque a arte moderna está do outro lado direito da arte moderna da Câmara de Paris. A Câmara de Tóquio tem que estar do outro lado. Mas perto do lado da obra de Tóquio e depois assim que a arte moderna da Câmara de Paris. Mas... Isto coloca, evidentemente, as questões destes grandes... são todos fabricados queiram para destruir que nem foi. Continuam lá todos. Sim. São todos os equipamentos magnéticos que não fariam. Vai durar, vai. Bom, também se pensou revestir os prédios da Baixa em Pombalina em terminada altura. É o que estão a fazer agora com os dois. Eu gostava que ele... Eu acho que isso... É uma pena não estar o Presidente da Câmara. Só ele poderia fazer isso. Não, mas oiça. Não, eu sei. Eu sei disso. Não, neste momento pertence à mel. A mel paga uma renda, mas está lá. Coisa extraordinária, não é? Sim. Coisa extraordinária. Estas associações, não é? Mas, enfim, independentemente desses exploros, eu penso que o Presidente da Câmara de uma cidade tem uma força de opinião que não se pode descurar. Porque se eu responsabilizo por tanta coisa, porque é que não é de lhe pedir oiça ou veja bem isto. Existe ali um 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 pavilhão que nunca se soube o que fazer dele. E e a cidade de Lisboa não tem uma determinada coisa que ele podia fazer. E isso não nada disso qual é o auditório. Não, temos demais. Olha, eu nem sabia que este existia. É um belíssimo auditório. não, não, nós estamos um bocado fartos de concertos. A gente precisa dizer uma pergunta porque mexeram na piscina do povo do Estado de Palmeiras que ali na Casa do Estado não tem uma organização que é uma organização política que também não tem um perfeito. A organização não é o direito de exigir, mas que tem outra área muito central. Bem, isso eu acho que o Nuno poderá melhor do que eu responder. As piscinas são o monumento nacional. E não mexeram. E na casa de chefe, o chefe de Paulo? Ah, isso é a Boa Nova, não é? A Boa Nova é que houve umas mexidelas por causa do chefe. O chefe hoje em dia é muito... Os chefe são muito ouvidos hoje em dia, são mais importantes que a maioria das profissões. Os chefe são uma espécie de... Os chefe são as profissões que aumentaram mais de salário em Portugal. É muito engraçado. Podiam ter descoberto isso em 98. Era muito engraçado fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. A Exposição Mundial e o Masterchef. Isto tem a ver com os eventos. Tem a ver com... E da política dos eventos. Eu gostava de usar o espaço público. Achei interessante... Avisar... Não usava o espaço público. É. Isto estava... Eu jogo a dia. Sim, mas eu vou falar... Vem aí o micro, vem o micro. Mais alto. O lugar do espaço público. Eu, como arquiteta paisagista, congratulo-me por esta conquista, por ter dado primazia ao espaço público. E não essa frase de que o espaço público não era só o que sobrava dos edifícios nas novas urbanizações. Claro que, na cidade antiga, o espaço público eram pequenas praças, eram ruelas, travessas. E que, pronto, quase que era o que sobrava, mas tinha muita... Mas tinha muita identidade. Diga. A partir do terremoto, e isso eu acho que Lisboa tem que reivindicar, porque foi a primeira cidade da Europa. Fez primeiro que Paris. Eu passei pouco. Atenção, mais que isso. Veja bem o que aconteceu. A reconstrução, Pombalina, quando se reconstrói a cidade, a importância que se dá é a estruturação do espaço público. Porque até se põe um jardim ao topo, que demora 100 anos para ser utilizado. Os lisboetas não gostavam disso. Agora, o que eu acho extraordinário... Mas vocês não gostam de jardim. Não, não, agora já gostam. Mas o que eu acho extraordinário é que... Repare. Essa atenção excessiva, sem dúvida, é uma novidade. Eu acho que os arquitetos militares da Lisboa Pombalina, enfim, desempenham um papel importantíssimo na Europa. E nós não reivindicamos isso. Mas o mais importante é que as coisas têm dois lados. Houve um outro lado. Que é mais sombrio, na minha opinião. É que essa excessiva atenção ao espaço público, isto está visto, fez com que a planta das casas fosse toda igual. Não davam a importância idêntica à casa, davam mais importância ao espaço público do que à casa. A casa Pombalina é igual, é um retângulo. Mas essa moda dura mais de dois séculos, ainda hoje. Ainda hoje os lisboetas, e isso impressiona-me, é um tema que me continua a interessar, é o tema da casa. E ainda hoje, eu não vejo os lisboetas, e tenho pena, na parte dos arquitetos, tenho pena, que os arquitetos não tivessem conseguido dar a volta a esse esquema. Esse esquema retangular da sala a deitar para a rua e a cozinha no outro extremo a deitar para um sanguão. Então, toda a Lisboa Pombalina, a casa é assim, e isso depois sobe, até nas avenidas novas, construa-se casas assim. Portanto, a atenção. Eu ia chegar à tabernida Lisboa. A atenção ao espaço público. Bom, aí a minha opinião deve ser diferente da sua. Não, 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 eu vou só um tema. Este legado, este traçado retilíneo, grandes espaços abertos, brancos, e curiosamente, o autor, ou um dos arquitetos, o arquiteto de Manoel Salgado, é o presidente, né, o vereador, e com grande importância no desenho do Aixo Central, e de muitas opções. Sem dúvida, sem dúvida, sim. Muitas opções na cidade. Vamos, temos, agora, nas avenidas novas, na avenida da República, na Estreira de Melo, passeios muito largos, que nos convidam à festa. Tenha nada. Convidam-nos a ir para casa. Não nos convidam. Não, experimente medir a largura das vias para as bicicletas, com a largura dos passeios para os peões, o que é mais largo. Ainda há bocado, vim para lá. Senhora, senhora professora. Diga. Não, não, não tenho engano nenhum. Não tenho engano nenhum. Eu estou a fazer um paralelismo entre esse legado do espaço público e as intervenções agora, com esta nova, uma praça em cada bairro, o eixo central, em que há um certo paralelismo. Ao mesmo tempo, está a surgir a construção em altura. Uma construção mais grande da cidade, em altura, foi muito, durante muitos anos, já era melhor do que eu, foi afastada e era muito perificada. E na Cotos Pereira de Melos está a aparecer, se calhar, o primeiro Arranha Céus. Já para o primeiro Arranha Céus, a nossa escala, mas vai ser... Exatamente, mais 20 metros. Mas são mais 20 metros, mais 12 metros. 12 metros foi aqui dito, mas acho que 12 metros está a altura, que o Xerat. Ah, eu sei. Aqui foi dito, 12 metros, mas não, não, não interessa. Este alargamento dos passeios é a retirada da calçada, que também fazia parte da nossa identidade para o material, para o botão, que eu não percebo muito. E o alargamento excessivo dos passeios, para as planadas, para os cafés, para os turistas, para os hotéis, estes passeios estão cheios de artefactos, mas de artefactos para os turistas, para os consumidores e muito pouco para os visitantes. Para os lisboetas, para os que vivem em Lisboa, que sempre viveram, esses estão a ser afastados da sua cidade. Porque a festa está-se a intensificar e os habitantes, os lisboetas, estão a ser afastados. Próximo deste arranho de céus, entre aspas, o pé do Xerat, os moradores estão a vender os seus apartamentos devido ao impacto. Não sei se isto é bom, se não é. Eu acho que há um certo paralelismo entre a ESPOL e essas linhas, essa clareza, esse lugar do espaço público, efêmero, festivo, para um certo grupo de pessoas, que não é para os cidadãos, para os lisboetas, e essa matriz está-se um pouco a aplicar. Não sei se é pelo turismo, mas, curiosamente, até é o mesmo arquiteto que está a aplicar. Era só isto que eu queria dizer, não sei se é verdade, mas é uma leitura que eu faço. A problema que eu tenho ouvido, essencialmente, enfim, pessoas que não são arquitetos, não são sociólogos, não são paisagistas, etc., é que dá-se muito pouco espaço aos automóveis e muito aos piões. Bom, eu que sou um paciente, eu prefiro andar a pé do que transportes públicos e muito menos automóvel, eu gosto muito daqueles passeios largos, mas isso é o meu ponto de vista um pouco egoísta. Agora, uma das coisas curiosas é a que o uso, mas isto, enfim, isto vem um pouco também da Expo 98, evidentemente, porque trouxe a experiência do espaço público mais tratado, em por cima, ao pé do mar, da água, evidentemente, e por isso deu uma experiência que, aparentemente, não existia em Lisboa, enfim, existia, mas não daquela maneira, e não sobretudo desenhado, projetado e construído, e que depois se refletiu nos vários polis. Melhor ou pior, evidentemente, vem-me do Cacém. Mas o que eu estava a dizer é que o desenho, uma das coisas que eu queria dizer, evidentemente, que a importância que se dá à bicicleta parece-me que ainda não entrou no hábito dos Lisboetas, em parte porque a cidade é aos altos e baixos, evidentemente, como se costuma dizer, mas mesmo nas avenidas novas não se tem bicicletas. Portanto, houve uma opção, foi um bocadinho de forçar os Lisboetas a usar a bicicleta, mas que eles estão muito reticentes a usar a bicicleta. Veremos, veremos, não é? Veremos. Isto é a caída. Por que é que vem primeiro? O que é que se faz? É uma construção da sociedade? Pois, mas é uma construção da sociedade que se quer que assim seja, não é? Parece se os habitantes o querem, não é? E se não se fizesse assim? Porque só está para manter os passeios, não é? Não. Estão planadas e depois dizíamos que temos um espaço público no visível, não atrás disso. Mas eu não defendi isso. Eu não defendi isso. Eu até disse que, pessoalmente, eu gosto muito dos passeios largos. Portanto, e acho que a avenida está muito mais... Não tem equilíbrio, acho que não tem equilíbrio. Pois, os equilíbrios são dinâmicos, porque a questão é que o uso do espaço público é variado. E vai-se variar ao longo do tempo, como é evidente, não é? Eu acho que há uma coisa que me esquece, não é? É que as bicicletas e as pistas cicladas, que é, além de uma política de desenvolvimento, por isso, pela própria Câmara, tem uma reivindicação do programa da participação pública. Tem sido, sobretudo, no âmbito da participação pública, que todos os anos é colocado a concurso, que tem havido mais reivindicações de construção de pistas cicláveis. Ou seja, é um tema que se vai falar na próxima reunião, a questão da governança, não é? É neste nível que, de facto, a questão da bicicleta também se coloca. Para não falar de outras coisas. Não. Pedro. Pedro. Obrigado. Obrigado. A questão é só do micro estar de lá ou não? Ah, sou eu agora. Bom, eu gostava de colocar uma outra questão, porque não entendi uma parte, digamos, da intervenção da professora Margarida, mas antes disso, já agora, sobre a questão que estavam a discutir dos passeios largos e das, como é que se diz, das ciclovias, etc. Para mim, o problema reside, de facto, em esse espaço público, a todo momento, ser licenciado para equipamentos de comércio adjacente. Portanto, essa é a questão, para mim. A outra questão, em relação às ciclovias, é o problema de o modo como elas estão concebidas, de uma reta quase, as velocidades atingirem um valor significativo que, quando nós nos cruzámos com a ciclovia, já corremos riscos. Eu próprio, por exemplo, ali ao início da Duque d'Ávila com a Marquês Fronteira, não é? Que foi um travar como quando um carro trava de repente, não é? Não sei, e aquela acho que era a pedal mesmo, quer dizer, de pé e não elétrica. E, portanto, eu acho que deveria, a concepção dessas vias, não é? Deveria ir no sentido de eliminar velocidades, não é? E aí, interrogo-me se o permanecer as bicicletas no eixo rodoviário normal, se não seria a melhor maneira de colocar limites à velocidade. Eu fui grande ciclista, quer dizer, na minha infância, não é? E era nas estradas normais, não é? É claro que tinha a ver com pouco movimento, mas tinha a ver com limites de velocidade, naturalmente. E eu andava seguro, não tinha problemas, não é? Portanto, é uma questão de mentalidade, não é? E, portanto, penso que se pode estar a caminhar no sentido de haver velocidade indiscriminada, indiscriminada, seja de ciclistas, seja dos carros, não é? No eixo rodoviário normal. O grande problema aqui para a cidade é evidente que é o eixo dos autocarros, não é? A sua velocidade, não é? Ser o lateral, não é? Onde poderia ir a bicicleta ou qualquer coisa. E, portanto, está que são riscos, não é? Bom, mas isso era só um comentário para a discussão que estava a ter. Para a professora Marguerite, o que eu gostava de colocar fora, a questão de há bocado, que é que não quis desvelar qual era a sua ideia, não é? Não sei se está a pensar a fazer registro de direito de autor, não é? Para isso deu para ver outras coisas. Mas fiquei com curiosidade, não é? E não percebi porque é que não quis avançar, quer dizer, ideias, mesmo preliminares. Mas referiu que a expo e a questão da gesta, não é? Dos descobrimentos e mais não sei o que é, não sei o que mais. Portanto, não entendi bem qual era a sua crítica, não é? Ou, digamos, a sua interrogação, etc, etc. E, portanto, ia-lhe contextualizar para a atualidade, não é? Essa questão que é de... Hoje em dia, em termos de historiografia, há uma grande controvérsia sobre o problema de esse período, não é? Colonial sequente e de navegações, etc. E tal modo que o título dos livros e dos debates, etc, e até já de fundações, é de imperiofobia, é de lendas negras, mesmo, por causa do Bartolomeu, pelas casas, etc, etc, e outras coisas, não é? Portanto, a questão que eu lhe punha é esta. Por exemplo, eu, quando vou lá à Expo, vejo uma igreja dos navegantes. Há espaços à volta, quer dizer, significativos, ainda não preenchidos, digamos, por obras de arte, outras coisas, sei lá. Por exemplo, fiquei surpreendido com não haver um único missionário de relevo, estou a pensar, por exemplo, o D. António Barroso, que este ano faz 100 anos, não é? Da morte dele, que fosse associado a esse espaço. Digamos, o Partido da Missionação. Que, Nalto, eu não lhe vou dizer agora qual é o... Pois, não deve ler jornais, querem destruir o padre António Vieira. Não te esqueça disso. Sim, também está ali a leitura do problema. Mas o que eu lhe queria dizer é isto. Mas, portanto, é mesmo, digamos, um projeto que é da própria igreja, porque, como eu, o Lago de Paróquia, não é? É o problema da freguesia, que aí foi coacionado, só vejo num sentido, que é neste. Se ela permanecesse integrada em Moscavide, julgo que era Moscavide, não é? Essa área, ou as outras, é evidente que os orçamentos destinados a essa freguesia teriam que ir no sentido de igualizar, digamos, os usos dos dinheiros públicos. Agora, portanto, uma freguesia como essa nova, não é? de Parque das Nações nunca terá problemas de critérios de uso de dinheiros, não é? Orçamentos da freguesia, porque estão todos no mesmo nível, penso eu, os habitantes daí, não é? Portanto, a questão é só transferir para essa freguesia ou para o outro. Pois é. E acho que é normal. Acho que é normal. Para terminar, professora, era só esta. Em termos, portanto, da historiografia, que está polémica, não é? Portanto, vamos supor que aí tinha uma transferência para aí de uma faculdade. onde estaria uma faculdade de História e também, etc. Vamos supor a sua. Que hoje se debate para onde é que ela vai ou se fica onde está ali na Avenida de Berna, etc. Acha que há elementos no espaço público, no espaço edificado, etc., que permitiriam reescrever essa história ou melhor, reequacioná-la, não é reescrever, reequacioná-la, digamos, de um modo crítico? O Zona dos Alcinhados, digamos, não é? Não, quer dizer, o... quer dizer, é a Expo. Tem um lado paradoxal. Atenção. Eu considero que o grande legado é o espaço público. Não, não, não... Agora, há muitos problemas ligados à Expo. um deles que tem a ver com o espaço público é o facto de não terem mexido na linha de comboio. E, portanto, você tem ali um bairro novo da parte das nações, não é? Que, ao contrário daquilo que se fez na ditadura, por exemplo, Alvalade, para mim, é o bairro por excelência e até os Olivais em parte, não é? Em que seguia-se uma tradição lisboeta que é fazer os bairros para todas as classes, você tem um bairro que é o bairro até hoje pós-25 de Abril e que é feito para ricaços. Pronto, acha isso... Não acha isto paradoxal? Bom, quanto... Perdão? Tem um bairro social. Não há uma palavra alta de desboito e a Rússia e a Rússia. Não há uma palavra alta de desboito tem uma altura de baixo social. O que agrava é o céu para estar mais... Pois. Agora, quando... Eu teria feito a expo em alguma dúvida. No Igel. Pois. Obrigado. Obrigada. Olha, eu acho que uma coisa é a história e outra coisa é a ideologia. E não se deve tentar dizer que se faz história quando, no fundo, é só a ideologia. Nem a Igreja Católica se fez isso. Se você for comprar um livro qualquer, e eu, quando era pequena, vivia rodeada desses livros, a vida dos santos, começa por ver que se descreve todos os pecados que eles fizeram em vida. É tudo mau, é mau. Só no fim é que se convertem. Não. A historiografia hoje divide o mundo entre os bons e os maus. E o império é uma coisa má, não houve nada de bom, nós fomos uns seres inacreditáveis. Mas eu acho que isso não é história. Pronto. Isso é a ideologia. Uma liga, não me acha, agora, a propósito de tudo. Da cidade que é a Torre de Belém, ao lado da Torre de Belém, se tenha feito um monumento enorme para, não é como morar, é homenagear aqueles que faleceram pela pátria. Mas isto... A guerra colonial. Mas o que lá está é que eles faleceram pela pátria. Eles faleceram pela pátria. Eu acho que a gente tem a altura de... Quem está a estudar... Quem está a estudar... Eu sei que se tem que ser... Eu sei que se tem que ser ideológico contra a história, eu prefiro ser ideológico. Mas tirem aquela coisa da frente. Então estão-me a dizer que eles morreram pela pátria. Morreram foi contra a pátria dos outros, acho eu. Tanto o diálogo dos arquitetos, como o saber da história. Porque muito deste edificado e desta concepção, ela vai fixar ou não uma termina da leitura histórica. Era essa a verdade. É que se pode falar do período histórico, da colonização e tudo isso, não é? Agora, quando se põem coisas no espaço público, cada regime tem obrigações para si próprio, não é? Quer dizer, em função das suas próprias convicções. Quer dizer, o nosso regime atual, eu diria que é extremamente tolerante com os testemunhos históricos que o Estado Novo nos deixou. Quer dizer, os heróis do Estado Novo continuam a ter nomes de ruas por todos os lados. Quer dizer, não estou a referir-me aos heróis do passado histórico. Estou-me a referir aos heróis, aos senhores generais e tenentes corneios e não sei o quê que andaram a fazer a guerra. Têm por aí nomes em ruas por todos os lados e a democracia não lhes tirou esse privilégio. Não? Sr. arquiteto, já agora informo-me que em toda a vila, em todo lugar, em toda a aldeia do nosso país, há um monumento de várias formas ao chamado heróis do Ultramar. Heróis do Ultramar. Não lhe chamam vítimas da guerra do Ultramar, que era como lhe deviam chamar, e podiam ter o seu monumento. Mas chamavam-lhe vítimas da guerra do Ultramar. Porque Portugal também teve vítimas da guerra do Ultramar, não é? E todos os vantados? Não, 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 não. O meu irmão morreu por causa da guerra do Ultramar. Portanto, é para uma razão pessoal e intrínseca da minha pessoa. É para uma questão pessoal e intrínseca da minha pessoa. Se eu não tivesse mais ideologia nenhuma, mas tenho também, tenho, e acho que a colonização é um elemento que historicamente é negativo. E, portanto, tem que ser... Quer dizer, acho que é uma obrigação do nosso período contar a nossa versão da história, como os outros períodos também. Mas na época, a supor, o que foi colocado foram obras de artistas. Portanto, já não monumentos. Não sei se obras de artistas... Sim. Quer dizer, há obras de artistas que já perderam o seu punho ideológico e faz muito bem que existam, não é? Mas este assunto não é debatido, não é? É sempre tabu. Peço desculpa, mas gostava de regressar à história recente. A Expo 98 e, de preferência, a estes 20 anos que chegámos aqui e temos ali um território que se chama Parte das Nações, que, independentemente de cada um ter a sua concepção e ter vivido a sua relação com aquela zona da cidade de uma forma única, porque cada um tem a sua relação, eu gostava de perguntar a algum dos senhores se vive lá, se vive lá perto e se tem uma ideia de como é que é o ambiente de vida de quem lá vive. Não só de quem lá vai turisticamente, nem de quem lá vai aos fins de semana ver o rio, mas de quem lá vive. Outra coisa que acho que era importante, reparei que houve aí um crítico também, e o crítico no sentido construtivo, que é uma questão que me coloca a mim também com muitas, muitas, muitas reservas. Do ponto de vista da governança da cidade e o facto de aquilo ser um território que tem uma junta de freguesia, como todo o resto da cidade tem juntas de freguesia, mas a recente atribuição de competências da Câmara para as juntas, nomeadamente na questão do espaço público, da limpeza urbana e por aí fora, o que é que isto pode, como é que viram este tempo até agora, naquela governança que também foi específica e especial, foi uma freguesia em que ganham um grupo de cidadãos independentes precisamente contra a questão da democracia ser feita de partidos, o slogan deles era a democracia merece mais, merece mais do que partidos políticos, e nós não somos todos, ninguém pertence a partidos, mas juntou-se ali, do meu ponto de vista, um grupo de cidadãos muito diferente, até do ponto de vista de ideologia, de ultraliberais à extrema esquerda, e aquilo não houve ali uma junta, eu sei que era uma situação muito difícil, porque não tinham instalações, não tinham corpo pessoal, não tinham uma série de outras coisas que fazem o funcionamento das instituições, mas aquilo tornou-se assim um bocadinho uns anos, assim, em que as pessoas sentiram que aquilo estava um bocado à deriva e foi público várias vezes, que os espaços verdes, nomeadamente, chegaram a estar muito degradados. Como é que vêm estes anos e como é que imaginam que os próximos 20 anos venham a transformar-se ao território? A maneira como é que acho interessante, porque revela estar atenta, obviamente, e revela também ser sensível à complexidade da coisa. A questão do espaço público, na sua relação com os cidadãos, é muito complexa. O que nós, quando começamos a falar dos utilizadores, por exemplo, estamos a esquecer os que não são utilizadores, também existem. E existem não utilizadores por várias razões. Portanto, existem muitos tipos de não utilizadores. E também existem muitos tipos de utilizadores. As pessoas que vivem na zona, as pessoas que trabalham na zona, estão lá num período de vida diferente. Os turistas, que são ocasionais, que interessam, por exemplo, aos comerciantes, que são outros utilizadores, que precisam de espaço para cargas e descargas. Espaço esse que retiram aos automóveis, automóveis que, enfim, de cadeia não acaba nunca. Quer dizer, nós começamos a ver quem são os, a palavra em inglesa, stakeholders do espaço público. Quer dizer, quem é que tem interesse no espaço público? São contradições atrás de contradições. Quem é que vai dizer qual é a parte que deve ser satisfeita primeiro? Podemos dizer, ah, é aquele que a gente botou, esse tipo que decida, não é? Mas depois ele decide e tem uma rata de pessoas a dizer que não, não é? Ele decide por aquele que lhe parece mais forte. Quer dizer, aquele que lhe, se for desagradado, é mais inconveniente, não é? E, portanto, ele vai atrás desse, é natural, não é? Portanto, a questão é muito difícil. E estes temas, estes temas da governança, eu penso que são aqueles que não são os da arquitetura nem os do urbanismo. São os temas da governança é que são aqueles que têm mais falta de reflexividade. Porque nós não temos resposta. Nós não temos resposta. As bicicletas. Preciam muito aqueles que gostam de andar de bicicleta. Olha que pena para os tipos que gostavam de andar no passeio, não é? Ou para os automóveis, para que afinal venha a ciclovia sempre vazia. E depois, não, está vazia agora, mas quando a gente vota no orçamento participativo, somos nós que ganhamos, não é? Porque isso também do orçamento participativo também tem que ser pensado, não é? Pareceu que de repente, olha, há governança, é o orçamento participativo e tal. Não é. Não é. Quem tem mais unhas é que toca guitarra, não é? É sempre assim. Mas isso não é mal. É sempre assim. Nós é que não temos as ferramentas de organização da sociedade necessárias neste momento. E nisso. O orçamento é tarde de vida. O momento é tarde de vida, o que é que eu fui para a mesa, que é responsabilidade. E aí 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 E aí